Para julgamento em conjunto, chamo a julgamento dois processos com pedido de vista para mim mesmo. Primeiro, é o Recurso Extraordinário 586.453, da relatoria da ministra Ellen Grace, que tem como recorrente Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, e como recorrido Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. E o Recurso Extraordinário nº 583.050, recorrente Banco Santander, Banês, P.S.A., recorrido Liane Lopes Pratias. A ata diz o seguinte, após o voto do relator, senhor ministro César Peluso, neste segundo, 583.050, após o voto do senhor ministro César Peluso, o relator, conhecendo e negando o provimento ao Recurso, que foi acompanhado pelos senhores ministros Ellen Grace e Dias Toffoli, por fundamento diverso, e pela senhora ministra Carmen Lúcia, pediu vista dos autos do senhor ministro Joaquim Barbosa. E no 586.453, o tribunal não conheceu do recurso de agravo regimental interposto pelo Amicus Curie, vencido o senhor ministro Marco Aurélio. Após o voto da senhora ministra Ellen Grace, relatora, conhecendo e dando provimento ao Recurso Extraordinário, propondo modulação dos efeitos, de modo que os processos que tiveram sentença proferida até o início do julgamento de hoje, prossigam na justiça onde estiverem até final execução, no que foi acompanhado pelo senhor ministro Dias Toffoli. E após os votos dos senhores ministros Carmen Lúcia e César Peluso, negando o provimento ao Recurso, pediu vistas do ministro Joaquim Barbosa. Senhores ministros, antes de passar ao voto vista, trago-lhes ao conhecimento uma petição que foi me endereçada. que tem o seguinte teor. É pedido de ingresso, pedido de sustentação oral. E a minha posição, sustentação oral, por parte de Amicus Curie que ingressaram no decorrer da instância. Entendo-se necessária a análise do contido na petição, número 4.668, via da qual a Associação de Mantenedores e Beneficiários da Petros, representação Porto Alegre, a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Copessul e suas sucessoras, a APEC, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo do Rio Grande do Sul, Sindipetro RS, Associação dos Aposentados e Pensionistas do Sistema Petrobras, no Ceará, na qualidade de Amicus Curie, já admitidos no feito, requerem o deferimento de nova sustentação oral a ser realizada por ocasião da retomada do julgamento. Justificam o pleito porque a sustentação oral proferida no ano de 2010, justamente pelo caráter efêmero da oralidade, perdeu-se no tempo. Além disso, houve, como se sabe, substancial alteração da composição da corte, em virtude das aposentadorias da própria ministra Ellen Grace, que era a relatora de uma das ações, e igualmente dos ministros Eros Grau. Eu entendo que o pedido deve ser indeferido. A petição em exame foi apresentada na fase deliberatória do julgamento, em que já foram proferidos quatro votos, conforme certidão de folhas 1968 e 1969. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de não ser admissível sustentação oral pelo advogado após o voto do relator. Cito precedentes nessa linha, inclusive a ação direta de constitucionalidade número 1.105, da relatoria do ministro Lewandowski. Por essas razões, eu estou indeferindo a petição. Estou de acordo? Presidente, ressaltaria mais que, a se abrir oportunidade aos assistentes de sustentarem, teríamos que proceder de idêntica forma quanto aos representantes processuais das partes. E aí, a sustentação não seria mais para os relatores, que já não têm assento tribunal. A mais esse aspecto a se considerar, não bastasse a organicidade e a dinâmica do direito instrumental. Passo ao voto. Trata-se... Eu vou proferir o voto único, que se aplica aos dois casos, e as conclusões são as mesmas, embora haja nuances entre os dois casos. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fundação Petrobras, de Seguridade Social, Petros, contra a corda do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que envolve pleito de complementação de aposentadoria referente à parcela PL barra DL 1971. No mesmo julgamento, foi mantido o acordo regional que afastara a alegação de prescrição e entendeu-se devida à incorporação da aludida parcela ao reclamante. A emenda do acordo recorrido tem o seguinte teor. Aspas. Agrávio de instrumento. Complementação de aposentadoria. Incompetência da Justiça do Trabalho. Violação dos artigos 114 e 202, parágrafo 2º da Constituição Federal. As ações trabalhistas que têm origem em conflito envolvendo o plano de previdência complementar privada instituído pelo empregador situam-se no âmbito de incidência da competência da Justiça trabalhista. Haja vista que, nesses casos, a controvérsia tem origem na relação na relação de trabalho existente. Em colunis, os artigos 5º, inciso 54, 114 e 212, parágrafo 2º da Constituição Federal. Agrávio de instrumento não provido. Prossegue. Prescrição, violação ao artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, súmula 327, TST. O acórdão do Egrégio Regional encontra-se em harmonia com jurisprudência pacificada nos termos da súmula 327 desta Corte. Nesse passo, tem-se que a divergência jurisprudencial suscitada não prospera, ante a previsão do artigo 896, parágrafo 4º da CLT, e as violações legais apontadas, por sua vez, encontram óbice na súmula 333 do TST. Agrávio de instrumento não provido. Complementação de aposentadoria, participação nos lucros da empresa. PL barra DL 1971, violação aos artigos 5º, incisos 2º e 36, e 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, e 1092 do Código Civil, divergência jurisprudencial. A parcela concedida pela reclamada, intitulada PLDL 1971, antes do advento da Constituição Federal de 1988, tem caráter salarial, conforme preconizado na súmula 251 do TST, então vigente, e cancelada em virtude do disposto no artigo 7º, inciso 11, da Constituição Federal. Tal parcela, decorrente da incorporação, da participação nos lucros no salário dos empregados, não tem a mesma natureza jurídica da participação nos lucros prevista no artigo 7º, inciso 11, da Constituição da República, pois não era decorrente da comprovação de obtenção de lucro pela reclamada. Agrávio de instrumento não provido. No recurso extraordinário, a Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, sustenta a ofensa aos artigos 7º, inciso 29, 114, 202, parágrafos 2º, 195, parágrafos 4º e 5º da Constituição Federal. Afirma que, aspas, o exame da relação jurídica em questão subordina-se não ao direito público, do qual faz parte o direito do trabalho, mas sim ao direito privado, falecendo por conseguinte competência à justiça laborista para o seu conhecimento. Fecha aspas. Mais adiante, salienta que, aspas, a própria Constituição Federal, em seu artigo 202, parágrafo 2º, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 20, proclama textualmente não integrarem o contrato de trabalho, aspas, subsidiárias, as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada. Fecha aspas. Por fim, sustenta a ocorrência da prescrição total das parcelas e a exigência, a existência de óbice à pretensão do recorrido, visto que, aspas, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Fecha aspas. Inicialmente, o recurso extraordinário foi inadmitido na instância de origem, tendo sido interposto a grave de instrumento. Às folhas 101, foi determinada a reautuação como recurso extraordinário. Houve o reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no sentido do improvimento do recurso extraordinário. Houve a admissão de Amite Curi. A ministra Ellen Grace, relatora do presente recurso, salientou que o critério até então adotado pela Corte, fundado no precedente do ministro Moreira Alves, de que a definição da competência se dá pela apuração da origem da complementação da aposentadoria, não se figura suficiente para pacificar a questão. votou, então, no sentido de entender por competente para o julgamento do presente feito, a justiça comum. Para tanto, partiu da premissa de que a complementação de aposentadoria teve como origem um contrato de trabalho já extinto e que, não obstante a ex-empregadora seja garantidora da entidade fechada de previdência, o beneficiário não mantém mais relação de emprego. Observou que a relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é trabalhista, mas sim regida pelo regulamento das instituições. Fez alusão também ao disposto no artigo 202, parágrafo 2º da Constituição Federal, que ressalva que, aspas, as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. Fecha aspas. Concluíram, então, a ministra Ellen Grace pelo provimento do recurso extraordinário, mas apresentou proposta no sentido de modulação dos efeitos dessa decisão, de sorte a aplicá-la aos processos em que não haja sentença de mérito proferida. Como, no caso em análise, já houve decisão de mérito, o feito prosseguirá na Justiça do Trabalho. Quanto aos demais temas veiculados no recurso extraordinário, prescrição e alegação de ofensa ao artigo 195, parágrafo segundo, tendo em vista a extensão de vantagens a aposentados que tenham a complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência privada, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral, dada a inexistência de matéria constitucional. Para efeito de repercussão geral, a ministra Ellen votou no sentido de entender por competente a justiça comum, limitando a aplicação dessa orientação aos processos em que não haja sentença de mérito proferida. A parte dispositiva do voto de sua excelência ficou assim, aspas, ante o exposto, conheço-lhe do presente recurso extraordinário e dou-lhe provimento no que diz respeito ao reconhecimento da competência da Justiça trabalhista para os feitos da espécie. No caso concreto, todavia, caso adotada a modulação proposta, os efeitos do provimento limitam-se a tal declaração. A causa deverá ter execução perante o foro trabalhista, assim como todas aquelas que hajam sido sentenciadas até a data de hoje, 3 de março de 2010. Além disso, declaro a competência da justiça comum para apreciação e o julgamento de todos os casos análogos nos quais ainda não haja sentença proferida pela justiça do trabalho. Por fim, ficam aplicados especificamente, primeiro, quanto ao alcance da prescrição do direito de questionar as parcelas referentes à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada e, segundo, a extensão de vantagens a aposentados que tenham a complementação de aposentadoria por entidade privada de previdência sem que tenha havido o respectivo custeio. Os efeitos da inexistência da repercussão geral nos moldes do que previsto no parágrafo 5º do artigo 543-A e no parágrafo 2º do artigo 543-B ambos do CPC dada a ausência de matéria constitucional a ser discutido. Fechado. O voto do ministro César Peluso valendo-se do arrasoado constante do RE 583.050 do que diz respeito ao tema para efeito de repercussão geral entendeu por reafirmar a jurisprudência da corte já em relação ao caso concreto posicionou-se pela negativa de provimento eu transcrevo em meu voto parte do voto do ministro César Peluso que diz o seguinte reafirma a jurisprudência da corte acerca da competência para conhecer de pedido de complementação de aposentadoria sob sistema de previdência privada nos seguintes termos A.1 da justiça do trabalho se a relação jurídica decorra do contrato de trabalho A.2 da justiça comum se a relação jurídica não provenha do contrato de trabalho A.3 sendo na origem controversa a natureza da relação jurídica do contrato de previdência privada enquanto sua solução dependa de reexame dos fatos ou de cláusula contratual é inviável o recurso extraordinário por óbice das súmulas 279 e 454 B. nega o provimento ao recurso e C. propõe uma edição de súmula vinculante a respeito do assunto Eu extraí dos debates que se travaram naquela época o seguinte especialmente do voto do ministro César Peluso aspas Mas eu distingo três casos dependendo cada um deles do que o tribunal local tenha decidido Quando o tribunal local afirma perante a prova que a questão está relacionada com o contrato de trabalho eu reconheço com o tribunal nos acordos em que eu já citei que a competência é da justiça do trabalho Quando o tribunal local reconhece que a matéria nada tem com o contrato de trabalho reconheço com o tribunal local que a competência é da justiça comum ou se o tribunal local não reconheceu a competência da justiça comum diante do fato eu a reconheço Terceiro Quando a matéria quando a matéria seja controversa e não possa ser resolvida de outro modo senão senão reexaminando as provas eu não conheço do recurso Fecha aspas Ministro Dias Toffoli para efeito de repercussão geral aderiu ao voto da ministra Ellen Grace entendendo que a justiça comum haverá de ser competente para o julgamento dos casos similares ao presente que envolvam complementação de pensão barra aposentadoria O que diz respeito ao caso concreto o exame deu provimento ao recurso na linha de fundamentação da relatora Para tanto observou que a previdência complementar não é tema de contrato de trabalho segundo o disposto no artigo no artigo 202 parágrafo 2º da Constituição Federal afirmou que esse mesmo dispositivo da Constituição otorgou à previdência complementar uma autonomia em relação ao direito do trabalho fez alusão também ao contido na lei complementar número 109 de 2001 que permite a portabilidade para outro plano de previdência social de previdência salientando que no caso de haver essa migração o trabalhador não levará consigo a relação de trabalho anterior Por sua vez a ministra Carmen Lúcia também para efeitos de repercussão geral votou na linha do entendimento do ministro Peluso quanto ao caso concreto entendeu por negar provimento ao recurso eu pedi então vista dos autos este é o relatório o ponto central do presente recurso consiste em verificar qual a justiça competente se é comum ou a do trabalho para julgar demanda que envolva percepção de diferenças de complementação de pensão sobre o sistema de previdência privada eu entendo na linha das reiteradas decisões desta corte que a solução passa necessariamente pela análise do embasamento da complementação pretendida e mais mais especificamente cuida-se de saber se ela deriva ou não do contrato de trabalho observo no entanto que por se tratar de recurso extraordinário tal análise fica vinculada ao quadro probatório constante do acórdão recorrido na hipótese de ela decorrer do contrato de trabalho a competência para o julgamento do feito é sem dúvida da justiça do trabalho se não decorrer do contrato a competência da justiça comum é o que restou assentado no RE 175.673 relator ministro Moreira Alves paradigma mencionado nas inúmeras decisões da corte sobre o tema eu transcrevo esse precedente da lavra do meu ilustre antecessor ministro Moreira Alves desde o momento em que eu acordo uma hora recorrido assentou que o pedido de complementação de aposentadoria se dirigia apenas contra a caixa de previdência dos funcionários do Banco do Brasil concluiu corretamente que a justiça competente para julgar a ação em causa é a justiça comum por não decorrer essa complementação pretendida de contrato de trabalho o que se ocorrente daria margem a competência da justiça do trabalho em face do disposto no artigo 114 da constituição e é de notar-se que a parte do aresto recorrido que tratou da questão da exclusão do Banco do Brasil SA da LIDE por falta de causa de pedir não foi atacada num recurso extraordinário recurso não conhecido menciono também os seguintes julgamentos pela competência da justiça do trabalho para conhecer do pedido de complementação na hipótese de o pedido decorrer do contrato de trabalho há inúmeros precedentes a I-566.789 a grava regimental a relatoria da ministra Carmen Lúcia a I-576.224 a grava regimental da relatoria do ministro Sepúlveda pertence a I-583.498 a grava regimental a relatoria do ministro Eros Grau e a I-635.685 a grava regimental da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski pela competência da justiça comum para conhecer o pleito relativo à complementação na hipótese de o pedido não derivar do contrato de trabalho eu cito também uma longa lista de precedentes a I-573.294 a grava regimental a relatoria do ministro Carmen Lúcia RE-465.529 a grava regimental ministro César Peluso a I-734.135 a grava regimental ministro Ayres Brito para o caso em análise tendo em presente a moldura fática eu observo que o voto do relator no tribunal de origem assim assentou aspas o egrégio TRT o egrégio TRT da vigésima região afastou a preliminar de incompetência da justiça trabalhista nestas letras tratando-se a presente demanda de diferença de complementação de aposentadoria paga pela primeira reclamada e decorrente de contrato de emprego mantido com a segunda incontestável é a competência desta justiça especializada nos exatos termos do artigo 114 da Constituição Federal antes ou depois da emenda constitucional número 45 frise-se que o vínculo estabelecido entre o reclamante recorrido e a primeira reclamada Petros decorre diretamente do contrato de emprego que manteve com a segunda reclamada Petrobras que é a sua instituidora e patrocinadora não sendo a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição Federal por outro lado diferentemente do que entende a primeira recorrente a Petros não teria derrogado o artigo 202 parágrafo 2º da Constituição não teria derrogado o artigo 114 no que se refere ao julgamento de outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho neste aspecto confirmado pela emenda constitucional número 45 no seu inciso 9º as ações trabalhistas que têm origem em conflito envolvendo planos de previdência complementar privada instituído pelo empregador situam-se no âmbito de incidência da competência da justiça trabalhista haja vista que nesses casos a controvérsia tem origem no contrato na relação de trabalho existente como se vê o acórdão recorrido não dissentiu da orientação firmada por esta corte o que impõe a negativa de provimento ao recurso extraordinário isso porque à luz das provas produzidas nos autos o tribunal a cor entendeu que o pedido de complementação derivou do contrato de trabalho havido entre o recorrido e a petróleo brasileiro S.A. Petrobras daí resultando a competência da justiça do trabalho para o julgamento da causa quanto a alegação de negativa de vigência do artigo 7º inciso 29 da constituição visto que se verifica no caso a prescrição total da pretensão do recorrido eu a rechaço observo que o artigo 7º inciso 29 da constituição não estabelece regra acerca da espécie de prescrição se total ou parcial de modo que esse tipo de discussão está restrita ao âmbito infraconstitucional o que dá margem ao descabimento do recurso extraordinário ao não conhecimento do recurso extraordinário por fim no que diz respeito ao argumento de ofensa ao artigo 195 parágrafo 5º ativa complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência privada sem previsão da respectiva fonte de custeio manifestou-se pela inexistência de repercussão geral do tema e eu concluo negando o provimento a esse recurso extraordinário nesse primeiro caso qual é o primeiro caso presidente o número do recurso é 586 453 e 583 050 o primeiro o primeiro então é o 586 453 isso passo a me manifestar agora acerca do tema da competência para fins de repercussão geral observo inicialmente que as premistas premistas postas no presente voto e a própria discussão acerca da competência para apreciar as causas que envolvam complementação de aposentadoria só tem sentido para as entidades de previdência privada fechadas vale dizer para aquelas em que há limitação subjetiva a participação dos planos de benefícios pressupondo a existência de vinco trabalhista faço essa ressalva porque quero deixar explicitado que nas entidades abertas nas quais se oferecem planos individuais e coletivos a qualquer pessoa esse tipo de discussão não faz sentido uma vez que os eventuais conflitos entre particulares e a sociedade anônima que administra a entidade haverão sempre de ser resolvidos perante a justiça estadual comum postos os esclarecimentos acima eu entendo que a questão comporta tratamento idêntico ao que deu a causa o ministro César Peluso consoante passo a expor para os casos que versem sobre a questão da complementação sobre o sistema de previdência privada limito-me a reafirmar a jurisprudência da corte acerca da competência ou seja a da justiça do trabalho se a relação jurídica decorrer do contrato de trabalho e b da justiça comum se a relação jurídica não derivar do contrato de trabalho em ambas as situações partindo da moldura fática tal como assentada pelo tribunal de origem no que diz respeito aos casos em que seja controversa a origem da complementação pretendida eu entendo que se possa invocar a aplicação das sumas 279 e 454 esse tipo de apuração importa necessariamente reexame de fatos e provas ou de cláusulas contratuais consigno ainda com as devidas vênias que não me convence a tese acolhida nos votos dos ministros Dias Toffoli Ellen Grace e também primorosamente exposta no parecer do professor Luiz Roberto Barroso segundo o qual o parágrafo segundo do artigo 202 da constituição federal seria a fonte normativa evidente da existência de dois regimes de previdência um do regime geral que alcançaria todos os trabalhadores do setor privado e o outro complementar de previdência privada inteiramente dissociado das relações trabalhistas e de tudo que dela decorrer inclusive em matéria de previdência para essa corrente o contrato de previdência complementar bastaria em si mesmo seria um pacto de natureza totalmente distinta sem qualquer vinculação com as relações trabalhistas já eu entendo que o parágrafo segundo do artigo 202 da constituição tem compreensão totalmente diversa como é de todos sabido a justiça do trabalho brasileiro adota o princípio segundo o qual tudo que é pago ou conhecido graciosamente pelo empregador passado um certo tempo passa a integrar o contrato de trabalho com todas as consequências trabalhistas que daí possa adivir assim se assim se por exemplo o empregador concede uma vantagem financeira uma gratificação extra não prevista na legislação e o seu pagamento dessa generosidade se estende no tempo ela passa a ser parte integrante da remuneração do empregado para todos os efeitos como nenhum empregador está legalmente obrigado a instituir plano de previdência privada para os seus funcionários o que o legislador constituinte quis dizer com o dispositivo mencionado é que uma vez instituído espontaneamente no âmbito de uma determinada empresa um plano de previdência privada em nenhuma hipótese os benefícios desse plano se somarão definitivamente ou integrarão por força da habitualidade o respectivo contrato de trabalho não me parece que o dispositivo constitucional mencionado tenha o alcance que se pretende lhe atribuir isto é o de segregar o contrato de previdência privada complementar das relações de direito de trabalho eventualmente existentes entre o indivíduo e o patrocinador com repercussão no que tange a fixação da justiça comum como a competente para o julgamento dos conflitos decorrentes desse tipo de ajuste refuto então a tese de que o artigo 202 para o segundo poderia amparar a conclusão de que a justiça do trabalho não seria mais competente para decidir as ações que envolvam um pleito de complementação de aposentadoria ante todo o exposto eu nego o provimento ao recurso extraordinário na linha da divergência inaugurada pelo ministro César Peluso e para efeito de de repercussão geral também acompanho o voto de sua excelência com relação ao outro recurso 583.050 recorrente banco santander banespa eu digo o seguinte acerca do RE 583.050 seguinte trata-se de recurso extraordinário interposto contra a corda do tribunal de justiça do rio grande do sul que entendeu pela competência da justiça comum para processar e julgar demanda que envolve pleito de percepção de diferenças de complementação de pensão decorrentes de realinhamentos auxílios sexta alimentação abônus e décimo terceiro salário que não foram pagos aos funcionários em atividade e não repassados às pensionistas a imeta deste acordo recorrido no RE 583.050 diz o seguinte contrato de trabalho não é observado nessa relação que possui natureza civil o fato de a empresa empregadora ser patrocinadora da entidade privada não caracteriza que a relação entre agravante e agravado seja trabalhista ao contrário demonstra que a relação em tela decorre de contrato previdenciário afasta-se então a aplicação do artigo 114 da constituição competente a justiça comum para processar julgar a presente demanda agravo provido houve a oposição de embarque de declaração que foram acolhidos para correção de erro material tão somente nesse recurso extraordinário o banco Santander sustenta a ofensa ao artigo 114 da constituição federal afirma que resta evidente que a discussão de fundo se dá no campo do direito do trabalho pois há um nítido debate acerca da aplicação das normas coletivas e natureza salarial salienta não se trata simplesmente de aplicação de normas ou contratos previdenciários mas sim de interpretação e aplicação de normas coletivas no trabalho com reflexos nestes contratos fecho aspas valendo-me das razões já externadas no voto anteriormente que eu já externei ainda há pouco eu entendo na linha das reiteradas decisões deste Supremo Tribunal Federal que a solução passa necessariamente pela análise do embasamento da complementação pretendida mais uma vez se ela decorrer do contrato de trabalho a competência será da justiça do trabalho se não decorrer do contrato a competência é da justiça comum assinalo que o acórdão recorrido não dissentiu dessa orientação o que impõe igualmente a negativa de provimento ao recurso extraordinário isso porque à luz das provas produzidas nos autos o tribunal de origem entendeu que o pedido de complementação não derivou do contrato de trabalho a vidro entre o decujos e a ex-empregadora daí resultando a competência da justiça comum para o julgamento da causa assim neste caso eu nego o provimento ao recurso extraordinário na linha das razões adotadas pelo ministro César Peluso é como o voto senhor presidente pois não até pelo fato da eminente relatora que eu acompanhei o voto não estar mais conosco aqui no plenário e tendo acompanhado sua excelência gostaria de rememorar um pouco embora a vossa excelência já tenha feito referência ao voto de sua excelência e ao meu também e aos argumentos trazidos mas para contribuir com os debates reafirmar o meu voto senhor presidente na linha do que acompanha a eminente relatora o que eu entendo que a emenda constitucional número 20 que alterou e que trouxe redação a parágrafo segundo e a parágrafo terceiro do 202 teve o claro propósito de autonomizar o direito previdenciário complementar seja do contrato do trabalho parágrafo segundo seja da administração pública parágrafo terceiro e eu destaquei isso em meu voto ao acompanhar a eminente relatora o parágrafo segundo diz que as contribuições do empregador os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram não integram o contrato de trabalho expressamente não integram o contrato de trabalho dos participantes assim como a exceção dos benefícios concedidos não integram a remuneração dos participantes nos tempos da lei o parágrafo terceiro aí já referente a administração pública para mostrar o nítido propósito de autonomizar esse segmento contratual da nossa sociedade e que hoje tem uma autarquia uma verdadeira agência reguladora que é a secretaria de previdência complementar que antes era uma secretaria da administração direta e que desde 2009 se autonomizou em autarquia para fazer a regulamentação do setor tanto no que diz respeito a previdência complementar aberta quanto no que diz respeito a previdência complementar fechada tudo regulamentado pela lei complementar 109 até para que depois principalmente no que diz a respeito ao parágrafo segundo e ao parágrafo terceiro que depois o tesouro não seja chamado a fazer complementações a respeito da má administração destes fundos embora seja a responsabilidade da administração a sua fiscalização e a rigidez do sistema e para isso que existe essa autarquia parágrafo terceiro é vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela união estados distrito federal e município suas autarquias fundações empresas públicas sociedade economia mista e outras entidades públicas salvo na qualidade de patrocinador situação na qual em hipótese alguma sua contribuição normal poderá exceder a do segurado houve uma autonomização daí o fundamento do meu voto mas além disso eu digo em meu voto e já vou encerrando senhor presidente que entre as duas soluções todas ponderáveis todas com bons fundamentos e argumentos a que dá solução ao problema é a solução trazida pela eminente relatora data vênia por quê? porque a solução trazida pelo ministro Peluso com a devida vênia da ministra Carmen que o acompanhou e do ministro presidente que agora também acompanha mantém aquele critério de analisar-se que há relação com o contrato de trabalho e o contrato de trabalho ora continuarão os fundos e os contribuintes e os patrocinadores conforme as suas conveniências processuais trazendo os conflitos de competência à justiça e muito embora nós possamos nos livrar desse desses processos dizendo que não há repercussão geral mas isso ficará na justiça seja de primeira instância seja na segunda instância seja depois nas outras instâncias não chegará aqui porque nós se prevalecer a posição do ministro Peluso nós diremos não há repercussão geral sobre o tema então isso fica lá com as instâncias mas continuarão continuarão de acordo com as conveniências as partes alegando o problema processual e eu destaquei meu voto senhor presidente que inclusive uma das partes que litiga aqui a Fundação Petrobras de Seguridade Social num outro caso que eu citei meu voto que foi o recurso o agravo regimental no recurso extraordinário 333.308 de Pernambuco julgado na segunda turma do qual foi relator o ministro Maurício Correia ali a Fundação Petrobras de Seguridade Social pugnava exatamente pela competência inversa daquela pugna neste recurso ou seja as partes ficam trabalhando com a conveniência processual para retardar a prestação jurisdicional muito embora fundamentada a solução dada pela divergência aberta pelo ministro Peluso e secundada pelos ministros pela ministra Carmel Lúcia e pelo ministro Joaquim Barbosa nosso presidente o fato é que a solução apresentada pela ministra Helen Grace se põe de vez fim a essa disputa processual e que a justiça possa tratar da questão de mérito porque são anos e anos que esses temas ficam pendentes no que diz respeito sobre a competência se mantivermos a ideia de analisar a competência de acordo com a relação de trabalho ou não continuará essa disputa aliviará o Supremo mas não aliviará o sistema judiciário mas além disso isso é só uma complementação senhor presidente porque eu entendo e votei no sentido de que o parágrafo segundo 202 autonomizou a previdência complementar do contrato de trabalho expressamente o que já bastaria mas além disso eu trago esse argumento que já tinha trazido quando secundei o voto da eminente relatora só para rememorar até porque sua excelência não está mais conosco para defender o seu ponto de vista muito obrigado agradeço a intervenção de vossa excelência não tem voto os eminentes ministros Teori Zavascki e Rosa Weber considerado o fato de que seus assessores já se manifestaram a respeito desses recursos do senhor Dinácio portanto o próximo voto agora cabe ao eminente ministro Luiz Fux Sr. Presidente eu gostaria exatamente de iniciar por onde findou as suas observações o ministro Dias Toff reiterando que é fundamentar a sua posição naquela oportunidade e esse aspecto vamos dizer assim da praxis o Supremo Tribunal Federal em repercussão geral vai fixar uma tese jurídica um critério único exatamente para pacificar essa questão sobre ser da competência da justiça do trabalho ou da justiça comum o reclamo jurisdicional quanto as diferenças de verbas inerentes à previdência privada complementar pois bem se efetivamente nós nos curvarmos a posição de que conforme o processo venha de primeiro grau aqui nós vamos fixar o nosso critério na realidade a nossa tese vai ficar o sabor do que se faz nas instâncias inferiores quer dizer é importantíssimo que o Supremo Tribunal Federal estabeleça qual a real exegese desse artigo da Constituição e se efetivamente ele veio com essa raciocente de distinguir essa previdência privada vamos dizer assim da previdência pública num sentido genérico num plano digamos assim interdisciplinar num plano interdisciplinar nós sabemos que se a previdência privada tiver efetivamente uma vida autônoma ela vai criar um fomento estratégico dessa previdência descongestionando a previdência pública cujo déficit amazônico é sempre um risco constante para a economia do país isso como diz o ministro Gilmar até as pedras sabem foi bem então há essa razão de ser na dicção do artigo 202 da Constituição Federal E como aqui já foi lido o que dispõe só para reiterar as contribuições do empregador os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos regulamentos e planos de benefício de entidade de previdência privada não integram o contrato de trabalho então uma ação derivada desse contrato que não integra o contrato de trabalho não pode ser uma ação oriunda de relação ao trabalho é uma ação oriunda de contrato de previdência e direito do trabalho e direito previdenciário são ramos tão distintos que para o direito do trabalho a competência exclusiva é da União Federal legislar e para o direito previdenciário a competência é concorrente então não é a mesma coisa então ação oriunda de relação ao trabalho não é a mesma coisa de ação oriunda de contrato de previdência esse contrato de previdência não é um contrato de trabalho por outro lado quer dizer assim expressando o artigo 202 nós impõe-se nos verificar a competência da justiça do trabalho à luz da Constituição Federal em consonância com os dispositivos constitucionais porque nós temos que velar pelo princípio da coexistência dos dispositivos constitucionais os dispositivos constitucionais não são antinômicos não há dispositivo constitucional inconstitucional pelo menos no corpo do mesmo texto e o que dispõe o artigo 114 compete à justiça do trabalho processar ações oriundas de relação ao trabalho não a própria Constituição já preconcebeu que essa relação com o contrato previdenciário privado não é relação ao trabalho aí previ ainda o artigo 114 para não deixar nenhuma válvula de escape as ações de indenização por dano moral patrimonial decorrente da relação de trabalho e por fim uma cláusula de zeramento outras controvérsias decoentes da relação de trabalho na forma da lei ou seja é preciso que haja uma lei que ainda não surgiu depois da emenda que estabelecesse que essa relação de previdência privada teria que se submeter à justiça do trabalho e se houvesse essa lei constitucionalidade duvidosa afrontaria imediatamente o artigo 202 tanto quanto pude pesquisar e obedecendo aquela metodologia que nós combinamos no ano passado para darmos mais agilidade quando estamos de acordo com o relator vamos ser mais sucintos quando discordarmos vamos ter mais uma oportunidade para digredir em relação ao nosso ponto de vista então já também me encaminhando para o encerramento eu colaciono aqui uma série de passagens doutrinárias no sentido de que quer seja a previdência complementar de uma atuação fechada ou aberta a própria constituição excluiu essa previdência da integração do contrato de trabalho é um contrato de previdência qualquer pretensão veiculada em relação ao descumprimento do contrato de previdência não tem nada a ver com o contrato de trabalho e evidentemente por consequência não cabe na competência da justiça do trabalho a luz do princípio que se promete a coexistência dos artigos da constituição federal então há várias passagens nesse sentido eu cito aqui e depois nós vamos juntar que a metodologia agora é discordar ou concordar e depois juntar o voato diante das discussões que aqui já foram travadas e por essa razão senhor presidente como nós estamos fixando a tese eu entendo efetivamente que quer por motivos jurídicos e quer por essa razão fundamental de natureza interdisciplinar que é o descongestionamento da previdência pública o fomento da previdência privada que isso é um ponto importantíssimo para o país eu peço venha as opiniões divergentes para acompanhar a relatora ministra Helen Grace e agora também o ministro Dias Toffoli e que por uma questão de coerência num primeiro caso dão provimento ao recurso mas mudou nos efeitos no segundo recurso ordinário do banco negam provimento ao recurso é como o voto senhor presidente no segundo caso do banco Santander você nega provimento também nega provimento também então não há divergência não não dá provimento dá provimento no caso do que a divergência nega não é é a divergência o banco o banco o banco dá provimento dá provimento é porque na verdade nós nos concentramos na tese do primeiro recurso presidente esse é um caso que já tramita como foi assaltado há tantos anos e é um desses casos dolorosos porque como envolve a questão de competência faz com que a indefinição a insegurança jurídica se projete sobre a vida dessas pessoas que buscam a complementação nesses casos determinados eu temo tal como eu já havia dito quando da do posicionamento do ministro Peluso que nós estejamos a partir dessa formulação pelo menos tal como colocaram e agora subscrita por vossa excelência quanto a causa petente também a ministra Carmen sustentou essa posição eu temo que nós reforcemos o caráter lotérico da competência e aí prossigamos nesse quadro de insegurança obviamente que não vamos estar definindo a questão então no âmbito mais do Supremo Tribunal Federal e dizer agora ao ministro Celso se pelo menos estivéssemos a dizer que o regime de previdência fechado ficava na justiça do trabalho e os demais estivessem no âmbito da justiça comum pelo menos estaríamos dando uma orientação geral mas ao fixarmos o critério com base tão somente no fundamento levado a juízo obviamente que estamos abrindo essa não é o fundamento é a causa petente isso que dizia o ministro Peluso estamos na verdade produzindo um quadro estamos não decidindo essa controvérsia e outra coisa me permite ministro Gilmar nós teríamos uma lei complementar sendo interpretada em determinados momentos pelo TST e em outros casos pelo STJ sim a mesma lei federal sendo uniformizada por tribunais superiores diferentes exatamente naquele momento quando o ministro Peluso sustentou essa tese com muita ênfase e brilho que é peculiar eu dizia dessa insegurança especialmente porque estávamos discutindo a matéria em sede de repercussão geral e naquele momento eu me lembrava e agora recordo também de um voto proferido pelo ministro Sepúlveda pertence numa questão atinente a acidente de trabalho em que ele dizia que era fundamental que o tribunal definisse com segurança qual era a competência que se estava de fato a prescrever e a reconhecer porque do contrário nós produzimos esse quadro de insegurança e as suspensões sucessivas de processos afetando a vida de tantas pessoas de forma negativa de modo que eu vou pedir vênia àqueles que se encaminharam no sentido de reconhecer a competência da justiça do trabalho a falta de uma melhor opção é subscrever a tese aqui defendida a partir do voto da ministra Ellen Grace já enfatizado aqui pelo ministro Toffoli e pelo ministro Fuchs porque encaminha uma solução a partir da leitura do próprio artigo 202 do texto constitucional disse eu se estivéssemos pelo menos a reconhecer a competência da justiça do trabalho em casos determinados por exemplo no caso da previdência fechada pelo menos estaríamos dando um critério mas aqui estamos na verdade fundamentando a decisão de forma aleatória na causa petende o que significa não decidir essa matéria e o que é o pior que pode acontecer para uma Corte Suprema é não decidir é não dar orientação então a mim estamos portanto a projetar esse quadro de insegurança jurídica eu lembrava e agora estava a recordar que a ministra ela ingressa inclusive trouxe tal como nós já fizermos no caso do acidente do trabalho exatamente para encerrar essa tortura e esse sofrimento dessas pessoas ela trouxe uma proposta de modulação de efeitos para reconhecer que os processos que estavam numa ou outra instância que lá ficassem desde que já houvesse decisão de mérito exatamente para não provocar esse tumulto que afeta tanto as pessoas ainda recentemente uma pessoa esteve no meu gabinete e falava de um caso gravíssimo de alguém que está doente a aguardar uma definição deste caso toda vez que nós temos conflito de competência nós suspendemos o próprio mérito da decisão de modo que com essas considerações tendo em vista a repercussão que este caso tem na vida prática porque é disso que nós estamos a falar tanto é que o ministro Toffoli apontava que o mesmo fundo que agora recorria dizendo que era da justiça comum em outro momento trouxe dizendo que era da justiça do trabalho em suma esse jogo lotérico que não pode ocorrer no âmbito dos tribunais de modo que eu pedindo vênias eu vou reconhecer aqui acompanhar o voto da ministra Helen Grace reconhecendo a competência da justiça comum e também subscrevendo a sua manifestação no que diz respeito a modulação de efeitos exatamente para dar encaminhamento a esses dolorosos casos que perdem a tantos anos de definição olha eu gostaria de relembrar senhores ministros a se caso haja necessidade os termos do voto do ministro Peluso ele disse o seguinte para efeito de repercussão geral que a competência para conhecer dessas questões relacionadas a pedido de complementação de aposentadoria será da justiça do trabalho se a relação jurídica decorra do contrato de trabalho se a relação jurídica não decorrer do contrato do trabalho mas essa discussão se internalizará nas discussões de competência essa é uma realidade que existe ministro Toffoli existem existem inúmeras empresas inúmeras situações aí em que a ora a complementação de aposentadoria está escrita ora no contrato de trabalho ora no regulamento da empresa e outras situações em que isso não ocorre nós teremos uma previdência complementar que ora é interpretada pela justiça do trabalho e ora pela justiça comum nós teremos uma lei federal que ora é interpretada e uniformizada nacionalmente pelo TST e ora é pelo STJ nós temos que trazer racionalidade ao sistema sim mas não dá não dá também para generalizar eu acho que o direito apresenta inúmeras pacetas e precisamos distinguir para definir a competência precisamos distinguir os fatores envolvidos na espécie se potencializarmos se potencializarmos em si o vínculo empregatício nós vamos concluir que toda vez que a previdência for fechada a competência será da justiça do trabalho penso que a pedra de toque definitora da competência não é a existência do contrato trabalho mas saber se a adesão em si a previdência a fundação é espontânea ou obrigatória em face do contrato mas a portabilidade do sistema que a lei complementar permite a portabilidade do sistema no caso no caso no caso no caso do recurso especial extraordinário 586 453 nós temos previsão que cessado o vínculo pode aquele que aderiu enquanto envigou esse vínculo continuar integrando a própria fundação eu já estive nessa situação agora presidente eu comecei a discutir essa matéria na minha passagem pela justiça de trabalho e já se vão muitos anos imaginei que a controvérsia já se mostrava pacificada não só no âmbito da jurisdição cível especial do trabalho como também no âmbito do supremo nós sempre estabelecemos a competência a partir do que mencionei como o ato em si de adesão perquerindo se o ato se mostrou obrigatório em face do contrato e aí sempre assentamos a competência da justiça do trabalho ou uma adesão espontânea do prestador de serviço que poderia ou não buscar complementação uma futura complementação dos proventos aderindo em si a fundação criada vou repetir presidente se levarmos as últimas consequências a existência do contrato de trabalho toda vez e quase sempre se tem a previdência fechada em que houver previdência fechada apenas beneficiando os prestadores de serviço desta ou daquela empresa nós concluiremos ainda que a adesão seja espontânea concluiremos pela competência da justiça do trabalho então eu creio que não podemos colocar mesmo os juridicionados numa situação de intranquilidade para mim esta matéria já estava super pacificada creio que o nosso eterno Tribunal Superior do Trabalho ministra eu pediria o seu testemunho chegou a uniformizar a jurisprudência mediante a edição de um permit de suma e justamente a partir dessa dualidade desses enfoques nos dois casos com os quais estou aqui a me defrontar o que é que nós temos a espontaneidade na integração às fundações então a competência segundo a jurisprudência do Supremo e não estaremos com esta decisão surpreendendo a quem quer que seja a competência da justiça comum aqui se ao contrário houver adesão obrigatória decorrente do vínculo empregatício a competência será da justiça do trabalho e a meu ver o 202 da carta da república não versa a competência em si uma coisa é proclamar-se que certas parcelas não integram o contrário de trabalho algo diverso é assentar-se a competência da justiça comum da justiça do trabalho eu já estou até presidindo era minha vez mesmo de votar eu já estou até adiantando o ponto de vista sobre a matéria e repito em ambos os casos potencializou-se a mais no poder para concluir-se pela competência da justiça do trabalho a existência de vínculo empregatício mas simplesmente o vínculo empregatício não define a competência o que define repito é a possibilidade ou não de um prestador de serviço por livre e espontânea vontade aderir ou não a fundação e nos dois casos nós temos que a liberdade foi assegurada aos prestadores senhor presidente eu voto eu voto provendo portanto a série de fato recursos mas por hoje tentamente fato presidente pois não é o seguinte no caso da Petrobras a obrigação de complementar aposentadoria e pensão foi criada pela própria Petrobras antes da criação da fundação Petros então a obrigação nasceu do contrato de trabalho tanto que em todas as ações as ações são propostas contra a Petrobras e contra a Petros porque a Petrobras é co-obrigada a complementar exatamente pela origem da obrigação do contrato de trabalho isso é diferente de outras fundações de previdência privada em que a obrigação nasceu no próprio contrato de previdência privada aqui não e mais nós temos sempre a participação patronal o surgimento em si da fundação previdenciária não surge não surge e atrevo me assegurar isso não surge por iniciativa profissional surge por iniciativa do empregador também é de neutralidade para mim absoluta a questão não alusiva a participação no campo pecuniário do próprio empregador junto à fundação isso se resolve se houver comprometimento se resolve em outro campo que é o campo da solidariedade sem atrair por si só a competência da justiça do trabalho agora vou reafirmar imaginava super pacificada essa matéria presente a distinção que apontei em relação ao recurso do Rio Grande do Sul pelo que eu entendi o que se afirmou aqui foi a competência da justiça comum portanto você também estaria despro não parece que aqui então então o empregador eu estaria qual é o caso que é do Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul é o Banco Santander então o empregador quer que os governos vivendo e aprendendo percebendo o presidente percebendo a elasticidade do campo do interesse momentâneo e isolado então a verdade não esclarecimento de fato pois não muito obrigado senhor presidente com influência direta na conclusão do voto do ministro do ministro Marco Aurélio data vênia o regulamento básico da Petros em vigor condiciona a adesão dos participantes a assinatura do contrato de trabalho diz o artigo 10 claro se se trata de previdência fechada claro que tem que haver o liame empregatício agora a simples existência do liame não define como eu procurei demonstrar a competência desta daquela justiça o que define é a obrigatoriedade em razão do contrato obrigatoriedade ou não de adesão à fundação mas o artigo diz justamente isso excelência o pedido de inscrição na Petros dos empregados referidos nos incisos segundo a quarta desse artigo se fará concomitantemente com a assinatura dos contratos sim eu indago eu poderia pedir adesão à fundação da Petrobras um terceiro um cidadão comum não há de haver realmente a relação jurídica aproximando aquele que deseja aderir à fundação do empregador mas evidentemente a competência ela é fruto de se ter como obrigatório como cláusula portanto contratual a integração condição sine qua non portanto a integração a fundação toda vez que se dá liberdade ao cidadão prestador de serviço de aderir ou não à fundação nós temos que se estabelece uma relação jurídica que ocasionará a solução de possíveis descompaços pela justiça comuns o ministro mas me parece que o que o advogado estabeleceu é que na verdade não é que o terceiro não possa vossa excelência tem razão quanto a isso é que o empregado é obrigado a assinar o contrato para assinar é que se o prestador de serviço está sendo arregimentado decide aderir ele deve se manifestar quando do estabelecimento era no sentido de que fica condicionado o condicionamento significa assino o contrato de trabalho e é condição ou adere ou não ao contrato não essa é a cláusula no caso da Petrobras eu gostaria de formular uma questão ao advogado da Petros tem tudo a ver com o que ele acaba de afirmar quem é sou eu senhor presidente eu até teria dois esclarecimentos de matéria de fato que me parecem relevantes com relação ao que foi dito pelos colegas um deles é que a Petros o plano de previdência complementar da Petros é multipatrocinado então não é apenas a Petrobras que faz parte desse plano são inúmeras empresas que compõem muito embora para definição da competência o patrocínio seja irrelevante perfeito excelência e o segundo ponto interessante é o seguinte é que o regulamento da Petros nas suas diversas versões nada mais fez do que reproduzir de certa forma o entendimento do 202 que diz que o regime de previdência complementar é facultativo e nem poderia ser de outra forma sou pena de inconstitucionalidade ministro senhor presidente eu falo em nome de quatro amicicuri tem um esclarecimento de fato que parece que é diretamente relacionado foi salientado da tribuna por ocasião da sustentação oral um aspecto específico do regulamento da Petros que consta dos autos e que me parece que dirime a dúvida que está sendo aqui trazida é de que o empregado despedido por justa causa perde automaticamente o vínculo com a fundação Petro Seguridade Social então esta foi questão trazida da tribuna porque o empregado que é despedido por justa causa perde o vínculo com a Petros se este é um vínculo autônomo então na linha do que diz vossa excelência quer dizer a questão da obrigatoriedade da adesão a Petros me parece que não guardaria nenhuma lógica o fato de um empregado ser punido na rescisão por justa causa com a perda do vínculo com a Petros ele seria despedido por justa causa mas poderia permanecer vinculado a Petros porque é um vínculo autônomo até agora nada impeça que o estatuto preveja que a continuidade de integração à fundação pressuponha o vínculo eu citei eu me lembrava de outro processo que certamente examinei da situação concreta em que se viabilizaria não vou cogitar daquele que teve o liane cessado por justa causa se admitiria a continuidade na fundação mesmo cessado o vínculo nos casos de justa causa não por isso eu trago esse fato apenas como uma contribuição porque parece que não guarda lógica se há um vínculo autônomo ao contrário trabalho por que razão o empregado despedido perderia o vínculo com a perda mas a resposta é desclarecedora nos casos de justa causa é que ocorre a impossibilidade da continuação da relação jurídica não é? a resposta é muito esclarecedora só naqueles casos em que há justa causa para a rescisão se não há justa causa o indivíduo que rompe tem rompido o seu contrato de trabalho pode continuar uma eleição de um fator a romper a nova relação jurídica mantida com a fundação agora nós não estamos aqui a questionar a razoabilidade dessa cláusula a proporcionalidade dessa cláusula o que nós estamos a definir é a competência a competência da justiça de trabalho ou a competência da justiça comum para mim a pedra de toque vou reafirmar é a liberdade do prestador dos serviços de aderir ou não se não há essa liberdade se necessariamente firmado o contrato de trabalho ele tem que integrar em si a fundação eu proclamo a competência da justiça de trabalho se a liberdade se faz presente a competência da justiça comum porque a relação é uma relação que deve ser apreciada pela justiça comum eu gostaria só fazer mais uma observação veja que a solução que o ministro Peluso acabou por encaminhar neste caso leva projeta aquela incongruência porque na verdade ele não faz como o vossa excelência o ministro Marguerle de assentar nesse critério mas sim na causa petende tanto é que ele estava a desprover os dois recursos se a demanda começou como da justiça comum portanto ficou na justiça ficava na justiça por isso que a lei do voto do ministro é uma conclusão exatamente isso é exatamente essa é exatamente essa ele disse que os fatos tais como apreciados e isso leva a essa incongruência que eu estou insistindo isso é outro aspecto veja aqui mas essa tese essa tese do ministro Peluso eu inclusive sou fraco eu penso que o que define a competência é a ação proposta as causas de pedir veiculadas e o pedido formulado mas aí a interpretação da competência constitucional vai ficar na mão da parte quando ela propuser a ação e o nosso objetivo é estabelecer qual a justiça competente e neste caso nós estamos com essa incongruência porque aqui não dá para generalizar porque teremos que apreciar cada situação concreta as balizas objetivas e subjetivas do processo ele está desprovendo o recurso da Petros e está também que no qual se afirmou a convenção da justiça do trabalho eu aprovejo da Petros e vou desprover do Santander que pretende uma situação jurídica em que não há obrigatoriedade de adesão à fundação se pretende mesmo assim fixar a competência da justiça do trabalho esse é o ponto agora veja o ministro ministro Peluso e agora vossa excelência ministro presidente estão na verdade a sufragar esta tese que leva a essa situação casuística por quê? mas ele sempre foi assim e será em inúmeros casos porque aqui por exemplo no caso do Santander nós estamos a falar também de um fundo o tribunal do Rio Grande do Sul afirmou a competência da justiça comum e vossa excelência está coerente com a justiça estou estou coerente com a justiça que faça agora o ministro Peluso partia da premissa de que a causa Petrend é que definiria a competência não, o ministro Gilmar eu mantenho essa decisão no meu voto eu mantenho essa decisão em que se decidiu pela competência da justiça comum Presidente só apenas pela hora então vossa excelência presidente vossa excelência vossa excelência desprover o recurso do Santander e prover o recurso não, não provejo mas como? do Santander ele impugna ou reconhece ele quer a justiça comum eu desprover eu desprover juiz é é o ministro Peluso na verdade eu tenho que prover o recurso o recurso da fundação senhor presidente pelo outro senhor pelo outro também o caso o senhor também mas o presidente um resultado até que mas por fundamento diverso presidente por fundamento diverso o que eu estou querendo dizer olha o fundamento do voto do ministro Peluso não me parece que seja a causa petente ele diz aqui será da justiça do trabalho se a relação jurídica decorra do contrato de trabalho que é esse caso o caso da Petrobras o sujeito assina o contrato de trabalho e ao mesmo tempo assina o contrato de previdência não é? não necessariamente porque se dá oportunidade a ele de não aderir à fundação será da justiça comum se a relação jurídica caso não provenha do contrato de trabalho mas o ministro Peluso ao mencionar a natureza da relação jurídica ele está necessariamente fazendo menção ao elemento causal da ação a causa pretende que diz respeito não só aos fatos mas aos fundamentos jurídicos aquela distinção conhecida entre causa pretende e próxima e causa pretende e morte ele diz isso olha logo a justiça do trabalho conhecer de pedido de complementação da aposentadoria no âmbito da previdência privada mas apenas quando segundo o reconhecimento da instância ordinária à luz da prova de sua excelência a relação jurídica decorra do contrato de trabalho é exatamente isso o ministro Peluso ele entra por outros caminhos presidente a dependência da um deles quando o tribunal local perante a prova que a questão está relacionada com o contrato de trabalho eu reconheço eu reconheço que a competência da justiça do trabalho quando o tribunal local reconhece que a matéria não tem nada a ver com o contrato de trabalho eu reconheço com a previdência fechada sem ter a ver mas não será decorrência não será decorrência da previdência da corte mas veja o seguinte o que nós temos discutido uma repercussão geral que não deve ser casuística porque está em jogo aqui a tese tanto que há de futuro quando houver um recurso submetido à repercussão geral a questão fática o recurso pode até nem preencher outros requisitos de desfissibilidade mas se a questão jurídica for relevante essa questão é que tem que ser julgado então aqui o que se pretende é a repercussão geral é que tem que ser a tese jurídica da competência ou compete à justiça do trabalho ou compete à justiça comum quem tem que fixar isso é o Supremo Tribunal Federal ora se o Supremo Tribunal Federal ficar vinculado àquilo que o Tribunal acorda decidiu então não podemos nem apreciar porque o que diz o voto do ministro quando o Tribunal Local diz perante a prova que a questão está relacionada ao contrato de trabalho eu reconheço a competência da justiça do trabalho quando o Tribunal Local reconhece que a matéria nada teve a conta do trabalho eu reconheço a justiça comum e quando o local não reconhece a competência da justiça comum diante do fato eu reconheço quando a matéria for controversa não pode ser resolvida de outro modo se não reexaminando a prova eu não conheço o recurso então nós acabamos já no mundo definido o ministro César porque sua excelência sua excelência percebeu que estaria julgando um processo subjetivo em segundo lugar em sede extraordinária a partir das premissas fácticas constantes do acordo eu fico imaginando o gestor da Secretaria de Previdência Complementar o órgão regulador do sistema bom, mas aqui agora eu vou agir como? se o TST tem a interpretação A mas o STJ tem a interpretação B sob o mesmo dispositivo da lei como é que eu regulo esse sistema? tem que fixar um critério é uma esquizofrenia a emenda constitucional 20 tirou essa relação esse campo do direito da relação de trabalho expressamente no parágrafo 2º do artigo 202 para trazer racionalidade ao sistema e poder regulamentar um sistema que no passado se mostrou que a ausência de uma devida fiscalização trouxe problemas para o Estado brasileiro para a sociedade para os beneficiários do sistema e de agora em diante o que vai acontecer? parece que esse o ministério do artigo 202 tenha esse alcance ele visa outra coisa ele visa outra coisa é uma autonomização do direito da presença totalmente diferente o artigo 202 deixa claro simplesmente que esses essas benesses oferecidas pelo empregador não devem integrar os cálculos das parcelas trabalhistas a questão veja a questão é muito diferente presidente a posição do ministro Marco Aurélio aqui indica um critério porque é parte da ideia da obrigatoriedade ou não agora nós estamos a ver inclusive no caso a partir da posição do ministro Peluso que como a causa começou da competência da justiça comum lá fica porque os fatos foram assim aprendidos e como começou a outra causa no âmbito da justiça do trabalho lá fica é uma solução mais consensual essa solução do ministro Peluso a fundamentação é mais consensual seria escolhida do que a outra coisa mas é uma arte veja e aí é insuscitível de exame se quer vamos ouvir o ministro senhor presidente eu poderia se for questão de fato se for questão de fato suscitada pela especificidade trazida pelo eminente ministro Marco Aurélio que diz respeito ao caso da Petros com todo respeito ao debate profícuo que ora se estabelece mas nós aqui não estamos a decidir caso da Petros nós estamos querendo fixar uma tese nós estamos querendo fixar uma tese para efeito de repetição geral caso da Petros ou não não tem muita relevância mas esse é o caso de repercussão geral o ministro Marco Aurélio senhor presidente suscitou a necessidade de se verificar o elemento volitivo da espontaneidade ou não da adesão ao plano de previdência e no caso específico de Petrobras o benefício de complementação de aposentadoria foi originariamente criado para ser pago pela própria Petrobras é o que diz o artigo 65 do manual de pessoal da Petrobras portanto é um benefício que nasceu com a Petrobras e que por tanto isso de que ano que é 1965 1965 era um ano que foi instituído mas de fato a origem o vínculo ele se revela e foi mantido por longos anos se revela um vínculo intrínseco entre o contrato de trabalho e portanto foi depois transferido para a fundação Petros então me parece data vene e a questão que se torna uma matéria de fato a ser esclarecida que na lógica enunciada pelo eminente ministro Marco Aurélio a situação do benefício para a evidência complementar da Petros deveria ser portanto considerado como uma daquelas hipóteses em que não há a possibilidade de negativa por parte do trabalhador de aderir ou não aderir uma vez que a própria empresa pagava originariamente o benefício de Celso de Mello Sr. Presidente Presidente só mais um aspecto as balizas subjetivas do processo me refiro ao processo em que interposto 586453 as balizas subjetivas revelam que no caso não se tem a interligação com o tomador dos serviços a ação foi ajuizada apenas contra a fundação e sempre assim porque não havia mais contrato de trabalho sequer não é que no caso por exemplo Santander foi ajuizado contra o tomador eu acho que a tese dos serviços Sr. Presidente como aqui extensamente debatido em todos os votos desde o início desse julgamento a questão cinge-se a definição da competência material da justiça do trabalho para processar e julgar as causas as questões os litígios referentes a esses pedidos de complementação de aposentadorias pensões benefícios que venham a ser pagos por entidades de previdência fechada notadamente por entidades fechadas de previdência complementar pois bem na turma já tive a ocasião de julgar essa questão em 2008 no momento em que dela faziam parte vossa excelência a ministra Helen Grace o ministro o ministro Eros Grau e o ministro César Peluso e naquele julgamento acolhendo a segunda turma ao apreciar o agravo regimental no agravo de instrumentos 713 670 do Rio de Janeiro em que fui relator proferiu decisão consubstanciada na seguinte ementar complementação de aposentadoria e ou pensão entidade de previdência privada competência exame e interpretação de cláusula contratual e revisão de matéria aprobatória e inadmissibilidade de sede de recurso ordinário e recurso de agravo improvido e salientou-se então a justiça do trabalho dispõe de competência para apreciar litígios instaurados contra entidades de previdência privada e relativos a complementação de aposentadoria de pensão ou de outros benefícios previdenciários desde que a controvérsia jurídica resulte de obrigação oriunda de contrato de trabalho precedentes competirá no entanto a justiça comum processar e julgar controvérsias relativas a complementação de benefícios previdenciários pagos por entidade de previdência privada se o direito vindicado não decorrer de contrato de trabalho precedentes e em seguida concluiu-se que a análise de prevenção jurídica quando dependente do reexame de cláusulas inscritas em contrato de trabalho súmula 454 do Supremo ou de revisão de matéria aprobatória súmula 279 do Supremo revela-se processualmente inviável no âmbito do recurso ordinário pois em referidos temas a decisão emanada do tribunal recorrido reveste-se de inteira soberania precedentes fecha aspas esta é a emenda que elaborei para este julgado da colenda segunda turma e ao conferir o meu voto fiz referência a inúmeros precedentes da corte inclusive da colenda primeira turma desde tempos já mais distantes invocando decisões colegiadas da lava dos eminentes ministros Sepúlveda Pertence Nelson Jobim Menezes Direito Maurício Corrêa Eros Grau Sob esse aspecto senhor presidente então a minha posição coincide com aquela que vossa excelência acaba de externar em seu doutor voto e também com aquela resultante do dissenso iniciado pelos eminentes ministros César Peluso e Carmen Lúcia Sob tal aspecto eu realmente não teria dificuldade alguma em persistir nesta posição no entanto eu estava julgando recursos extraordinários de perfil eminentemente subjetivo e essas ponderações agora feitas a partir das intervenções dos eminentes ministros Gilmar Mendes Luiz Fux e ministro Marco Aurélio também na sentada anterior pelo ministro Dias Toffoli essas ponderações na verdade impressionam-me por quê? porque nós sabemos que o Instituto da Repercussão Geral e nós estamos julgando um recurso extraordinário sobre tema impregnado de repercussão geral tal como assim foi esse tema reconhecido pelo plenário virtual dessa Suprema Corte o Instituto da Repercussão Geral tem uma clara específica vocação constitucional a própria Constituição no artigo 103a parágrafo primeiro indica qual a finalidade qual é a função específica porque há uma proposta inclusive de súmula vinculante qual a finalidade específica desse Instituto que é exatamente o de inibir a ocorrência de grave insegurança jurídica para dirimir uma relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica e é o que nós temos constatado a partir até mesmo do depoimento que o eminente ministro Marco Aurélio faz quando de sua passagem longa e por fim com a passagem julgando os casos que envolviam a prever o Brasil pois é então durante esse período vossa excelência no Tribunal Superior do Trabalho quer dizer a partir dessa sua experiência vossa excelência já imaginava que a questão estivesse realmente dirimida e há na verdade uma grande controvérsia e a mim me parece que no julgamento de um recurso extraordinário que passa a ter uma clara conotação um claro perfil objetivo como este como este em que a respeito em cujo âmbito se reconhece a existência de repercussão geral da matéria em cujo contexto se propõe até mesmo a formulação de uma súmula vinculante tal como fez o eminente ministro César Peluso na condição de relator de um desses recursos extraordinários então a mim me parece que é preciso ter em consideração o objetivo desses dois institutos quer se cuide da jurisprudência com eficácia vinculante que se traduz no instrumento da súmula vinculante quer se trate do instituto da repercussão geral o objetivo qual é é exatamente reduzir se não eliminar esta multiplicidade de feitos que sempre giram em torno do mesmo tema e de outro lado estabelecer um grau de segurança jurídica um coeficiente maior de estabilidade jurisprudencial de tal modo que situações como esta a que se referiu o eminente ministro Dias Toffoli e agora constatou o eminente ministro Gilmar Mendes em que as partes que recorrem o fazem muitas vezes em função de conveniências processuais não tem sentido isso gera um gravíssimo problema e a competência nós sabemos a competência em matéria jurisdicional é uma questão prévia e necessária sem que se resolva o tema pertinente a competência não se pode na verdade examinar o fundo da controvérsia o fundo do litígio a materialidade da LIDE e então eu acho que é necessário estabelecer um critério um critério objetivo que na verdade resolva se não de vez mas a mim me parece que sim esta crescente insegurança esta progressiva incerteza que se estabelece em torno dessa matéria afinal nós estaremos sempre girando em torno do mesmo tema sem nada decidido na verdade a verdade é esta este entendimento que alude o tribunal esses vários precedentes fazendo essa distinção exatamente esse é um critério que tem plena compatibilidade com o perfil meramente subjetivo do recurso extraordinário mas com essa com esse crescente grau de objetivação do apelo extremo especialmente quando nele reconhecida a existência de repercussão geral do tema constitucional e aqui nós estamos discutindo o tema evidentemente constitucional seja o alcance seja a delimitação da competência material da justiça do trabalho considerado que dispõe em sua redação dada pela emenda constitucional 45 ao artigo 114 seja aquilo que prescreve o próprio parágrafo segundo do artigo 202 da constituição da república é curioso observar que num desses acordos do superior tribunal de justiça quando se discutiu agora em 2010 quando a segunda sessão do segundo do superior tribunal de justiça buscou dirimir a divergência que se estabelecera entre suas sessões há uma observação feita interessante no voto da eminente ministra Fátima Nancy que na verdade nem mesmo o parágrafo segundo do artigo 202 da constituição bastou para pacificar a questão para resolver a questão ao contrário as dúvidas persistiram as divergências subsistiram por isso senhor presidente a mim me parece considerado este perfil objetivo que assume o recurso extraordinário a propósito de temas constitucionais cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo plenário do supremo tribunal federal a mim me parece que nós não podemos reafirmar e digo isso muito à vontade senhor presidente porque no exame de recursos extraordinários de índole subjetiva eu claramente perfilhei a orientação que vossa excelência agora tão dotamente acaba de expor a mesma orientação observada nos votos nos outros votos dos eminentes ministros César Peluso e Carmen Lúcia mas tendo em vista esse caráter nitidamente objetivo que 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 se dá ao recurso extraordinário notadamente em face quer do instituto da repercussão geral quer do instrumento da súmula vinculante e no caso o eminente relator de uma das causas do ministro Peluso propôs a formulação de um enunciado sumular impregnado de eficácia vinculante a mim me parece senhor presidente que seria mais adequado para dirimir a controvérsia para permitir que se resolva de vez o litígio nas diversas instâncias do poder judiciário a mim me parece mais adequado senhor presidente tendo em vista essas razões que prevaleça a posição divergente com toda a venda com todo o respeito mas com apoio nessas razões que mas qual seria o critério então para definir a competência o critério perfilhado pelo voto do ministro Dias Toffoli orienta-se no sentido de reconhecer a competência e a justiça comum sempre sempre ainda que o prestador dos serviços esteja compenido para evitar o 202 ele não vê essa competência ao contrário sim não ele não fala de competência quando exclui a integração da remuneração de certas parcelas ele admite que se possa ter um liame realmente vinculado ao contrato de trabalho sim agora realmente o parágrafo segundo do artigo 202 não cuida de competência não afasta aí a necessidade de interpretação sistemática agora para que depois também não fiquemos discutindo a questão da autonomia ministro ministro você me permite claro eu penso que o instituto da repercussão geral não transmuda o processo de subjetivo em objetivo não é uma tendência o instituto da repercussão geral não autoriza que se desconheça que se desconheça até mesmo o direito posto para se decidir de forma linear mesmo porque o direito ele apresenta inúmeras facetas claro é verdade essas facetas mas o circuito da repercussão geral na verdade representa uma clara uma forte tendência no sentido de se conferir esse perfil objetivo e também em um caso de se conferir um recurso extraordinário que dizia respeito a validade do decreto que tratava do acesso às carreiras militares ministro da Carmen Lúcia foi relatora eu havia divergido depois acabamos todos concordando em dar provimento eu negava provimento mas acabei concordando em dar provimento por conta da modulação que se deu para valer para o futuro dando um prazo ao poder executivo ao poder legislativo para resolver o problema desses concursos através de lei então e foi num sistema de repercussão geral ou seja essa modulação esse caráter mais objetivo efetivamente esse plenário já efetivou o encasso e vocês têm sido coerentes nós vamos cogitar em primeiro lugar para mim a constituição federal sempre esteve em vigor jamais esteve em stand-by em segundo lugar em segundo lugar nós não podemos sequer considerada a ordem natural das coisas cogitar de modulação em situação concreta em que como eu disse o tema já estava pacificado eu não estou falando de modulação aqui eu estou dando um exemplo mas a repetição geral traz uma outra modalidade eu não sei o que se deu o que se deu eu não dito para se acomodar situações você vai se dar provimento a ambos os recursos? não presidente eu estou desprovendo o recurso o primeiro e estou provendo o outro porque o Santander pretende em situação concreta em que a adesão não era obrigatória que se proclame a competência da justiça de trabalho isso eu refuto no outro no outro no outro tem-se que haveria e há a espontaneidade dos prestadores de serviços quanto a adesão à fundação e mesmo assim se estabeleceu na origem a competência da justiça de trabalho reformo esse acordo para proclamar a competência da justiça comum e portanto provejo o recurso olha eu creio que nós estamos no impasse no primeiro recurso não aqui aqui há dois recursos o primeiro recurso nós temos nós temos quatro rômeros pelo provimento do recurso esse é o da ministra da ministra da ministra ministro Dias Toffoli ministro Luiz Fux ministro Gilmar Mendes e ministro Celso e eu ministro Celso que fixou a competência portanto da justiça comum da justiça comum V. Exª também fixa mas por outros fundamentos ministro não eu não fixo não o ministro Marco Aurélio fixa aqui o ministro Marco Aurélio não por outros fundamentos não presidente nesse caso que é um caso relatado pela ministra Helen Gray Sexton desproventa o recurso patronal o senhor está desproventa ou seja entendo que a corte de origem decidiu bem assentar a competência da justiça comum é o da fundação Petrobras é o do Petrobras é o 5864530 é o do recurso extraordinário 583050 relatora o ministro César Peluso o ministro Peluso nega aprovimento pelos fundamentos que V. Exª também invoca e na verdade na parte dispositiva não há esse licenso não há licenso por quê? não do Santander porque o Santander em sede de recurso extraordinário impugna acordo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que assentou a competência da justiça comum para o julgamento do politismo está desprovendo e o recurso extraordinário 586453 que é a relatora originária eminente ministra Ellen Gracie então o primeiro voto divergente foi do ministro não, não a ministra Ellen Gracie não, não tem ela nega ela dá provimento ela dá provimento ela dá provimento dá sim tem razão então eu vou proclamar neste caso o ministro Marco Aurélio deu provimento no recurso da Fundação Pedro o ministro Marco Aurélio informou que a posição dele é diversa a questão é o fundamento mas a parte dispositiva que é essencial na prática na prática teremos cinco fundamentos pela competência da justiça comum é, mas a meu ver está faltando o critério pode ter ocorrido uma dispersão a meu ver está faltando o critério porque o critério do ministro Toffoli do artigo 202 a meu ver não tem qualquer pertinência com essa matéria de competência não, mas o que é 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 mas a conclusão é a competência da justiça comum eu quero dizer que esse problema persistirá não vou proclamar o resultado no recurso extraordinário número 586.453 foi dado o provimento 5A4 dado o provimento quem quem prover Ministra havia não tem ministra hélio ministro 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 chifre ministro 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 bancorélio não dá provimento não dá neste caso não presidente Presidente, eu penso que nós temos que elucidar o que visa o recurso. O recurso visa a proclamação da competência da justiça de trabalho. Eu acho que a maioria conclui que a competência da justiça é comum. Então, é desprovido. Eu aqui, eu aqui, eu estou desprovendo. Desprovendo. E é o que eu acabo de dizer. Mas qual é o recurso? Esse é o 586453? Esse não é o que o ministro Macaulha está se referindo. Esse é o recurso da fundação contra a competência da justiça do trabalho. A fundação Petros questiona a decisão do TST, ministro Fox, a proclamação não é desse recurso. É do recurso que funcionou como relator. A ministra Helen Grace. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse da FAPETROS. O que você falou em recurso da fundação? Da FAPETROS? É, recorrência da fundação Petrobras. Não, Petrobras, da Petros, o recurso é o 586453. É, na relatoria da ministra Helen Grace. Mas eu tenho entendido que a vossa excelência tinha nesse caso. Então, nesse caso, eu estou, presidente, eu estou provendo no caso, no caso, no caso, no 583.453, para assentar a competência da justiça comum. Sim, então, vossa excelência dá provimento. Então, são seis votos. São seis votos. São seis votos. Então, no recurso extraordinário, número 586453, foi dado provimento por maioria ao recurso. Lavrará o acordo? Ou seria a ministra Helen Grace? Não, ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli, que foi o primeiro voto. Presidente. Está implícito, porque nós temos o voto da relatora. Mas aí é o seguinte, porque eu fiquei, no meu voto, eu expressamente, exatamente, afirmei que aderindo às inteiras, até às da ministra Helen Grace, quanto aos efeitos. Então, se eu ficasse, como fiquei aqui vencida, quanto à modulação de efeitos, eu estou acompanhando. Presidente, tá. No meu caso, não modulo. Simplesmente provejo que não possa, a um só tempo, proclamar a competência da justiça comum e dizer que o caso concreto, que proclamada a competência da justiça comum, será julgado pela justiça do trabalho. Mas o voto dela é que está me abençando sobre a justiça. Então, eu indago, eu indago, os senhores ministros, que acompanharam a ministra Helen Grace, se o fazem também, a modulação de efeitos. A modulação de efeitos. A modulação de efeitos. Só que, para a modulação de efeitos, nós precisamos de oito votos. Talvez não. O ministro Bacorelli acaba de negar essa modulação. Nós estamos conversando, ministro Mariel, aqui, a exigência de dois senhores. Qual é a consequência da modulação de efeitos? É o artigo 27. É o artigo 27. É o artigo 27. Proclamada a competência da justiça comum, mas, mesmo assim, placitar-se uma decisão da justiça do trabalho do processo. Não, não, não. Nós fizemos a mesma coisa. A mesma coisa, exatamente por quê? Eu sempre digo, eu sempre digo, eu sou neto de português. Então, as coisas, para mim, são muito exatas. Ou o sistema fecha ou não fecha. Você não modula nesse papo. É isso? Não modula. Mas a ministra Carmen modula. A ministra Carmen modula. Então, temos seis votos. Seis votos e uma. Precisamos de oito para modular, não? Não, acho que a exigência de dois terços, portanto, de oito votos, é aplicar o controle abstrato. É que é o controle concreto. Quer dizer, é apenas a interpretação. Eu acho muito anfibológica essa decisão, porque nós estamos tornando o recurso extraordinário objetivo, mas não estamos seguindo as regras aplicáveis à jurisdição objetiva quando se trata de modulação. Estamos inventando uma outra técnica de modulação que não é aquela prevista na lei. Isso é um caso que eu citei relativo ao concurso para ingresso nas carreiras militares. É dar-se uma ênfase muito grande ao fato de mantermos acima deste tribunal um outro órgão para corrigir as respectivas decisões. Sr. Presidente, nem se pode mais recorrer ao Papa, porque o Papa é isso. Eu estou fazendo. Agora, essa questão importante, presidente, na verdade, nós fizemos isso no caso do acidente de trabalho, exatamente para evitar o tumulto processual naqueles casos em que já havia decisão de mérito e permitir que houvesse a execução, veja, em nome da própria segurança jurídica. E como se trata, na verdade, não é de declaração de inconstitucionalidade. Sintese, o recorrente ganha, mas não leva. Não, é... Terá ganho, sim, porque terá definido... Quem ganha é o sistema todo, a raciocínio também é uma agência. O processo é subjetivo, gente, não é objetivo. Na repercussão geral é o outro. Não, e a ministra Ellen, ela propõe exatamente que se module, de modo a que os processos que tiveram sentença proferida até o início do julgamento, 3 de 3 de 2010, e aí é preciso saber se fica essa data, prossiga na justiça onde estiver e o benefício é do jurisdicionado. Naquele caso do concurso... Ministra, ministra, vamos decidir o caso concreto, não podemos transformar um processo subjetivo em objetivo. Mas você afigou o caso concreto naquele caso do concurso e se direcionou para os demais de acordo com a modulação. Podemos fazer a mesma coisa aqui, o caso de acidente, o caso de acidente de trabalho. Mesmo porque nós não ensejamos o direito de defesa, né? As partes desses outros processos... está a prevalecer, eu indago a vossa excelência, em primeiro lugar. Eu, eu, senhor presidente, eu modulo, a relatora propunha a data da sessão anterior, porque... Pressuponho que você ia acabar naquele dia. Exatamente, pressuponho que se encerasse o julgamento naquele dia. Eu penso que... Para cumprir a finalidade, tem que ser a de hoje. É, o importante, eu acho que é preciso atentar aos termos da parte dispositiva do voto da ministra Ellen Grace, relatora do R.E. 586453, recurso extraordinário interposto pela Fundação Petros e, figurando como recorrida, a Petrobras. O que que diz a ministra Ellen? Ante o exposto, conheço do presente recurso extraordinário e dou-lhe provimento do que diz respeito ao reconhecimento da competência da justiça trabalhista para os feitos da espécie. No caso concreto, todavia, caso adotada a modulação proposta, os efeitos do provimento limitam-se a tal declaração. A causa deverá ter execução, esta, perante o foro trabalhista... Mas declaração que não terá eficácia nesse caso concreto... Não, não, veja a vossa excelência. A causa, esta causa, deverá ter execução perante o foro trabalhista, assim como todas aquelas que hajam sido sentenciadas... Ministro, ministro, decidir sobre processos sem dar o direito de defesa às partes, sobre outros processos que não estão na bancada... Não, 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 a polícia Ellen está modulando... Não há mais, presidente, a modulação, a modulação, vossa excelência disse muito bem, ela foi transportada para o processo subjetivo a partir do que se contém na regência do objetivo. Agora, a transportamos sem a exigência do coro de oito votos? Certo. Ou seja, estaremos a atuar aqui criando a modulação, criando como legisladores positivos para admiti-la presente seis votos? A prática jurisprudencial da corte, mesmo fora do âmbito da fiscalização abstrata, tem admitido a possibilidade da modulação e já o fez, diversas vezes, a comissão do conhecido no caso, o Ministrela, no caso do número de vereadores das câmaras municipais. É isso que está em causa. Foi a primeira vez que isso ocorreu. Agora, o que se interpreta, considerado o que diz o artigo 27 da lei da ação direta, é que a exigência daquela maioria qualificada de dois terços, portanto, de oito votos do Supremo Tribunal Federal, é uma exigência que se aplica tão somente, primeiro, aos processos de fiscalização abstrata, nos quais haja sido declarada a inconstitucionalidade. Então, não existe a modulação para os processos subjetivos. O nosso ministro é muito bom. E veja que nós já fizemos isso recentemente, nós tivemos o caso, aqui foi em processo objetivo, o caso do Instituto Chico Mendes, em que nós, inicialmente, declarávamos, no caso, a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade e depois convertemos num apelo ao legislador, numa declaração para frente. É, consideramos ainda constitucional. Consideramos ainda constitucional aquele caso. Por quê? Por conta da repercussão que a decisão teria sobre uma série de casos. O que nós estamos a dizer aqui? Apenas que os processos que já têm decisão de mérito, como fizemos no caso do acidente de trabalho, exatamente para não propiciar a anulação dos vários julgamentos que já se fizeram nesse período. Então, é apenas isso. Nós estamos definindo a competência. Eu acho que a questão que se coloca é de saber se a maioria qualificada é exigida também para esta hipótese. É, de interpretação. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Aí teremos que colocar em votação. Colocar em votação. E aí, para colocar em votação. Não, eu acho que os que não participaram do julgamento não podem. Não, não, porque isso é uma questão em abstrato. Essa é uma questão em abstrato. Essa aqui, na verdade, é uma nova fase. É uma questão de ordem. Nos outros casos, eu já participei de modulação de efeitos em Adin, que eu não tinha participado. Se se julgou, se eliminar. E se supera isso e vai se votar o mérito, eu penso que aquela cadeira tem direito a voto. Não, porque o que se vai votar é ser que a capela é uma modulação. A modulação é em série de interpretação, só isso. Se é exigido ou não vai dar a modificada dos processos. Seja bem, a ministra Rosa substituiu a ministra Elen. A ministra Elen já votou pela modulação. Já votou pela modulação. Já votou pela modulação. Só fica em aberto em relação à modulação somente a questão da data. Ou da mais ser a data de hoje ou a data de 2010. Não, mas sua excelência, a ministra Elen, ela não participou dessa discussão quanto ao quórum. Porque não esteve. Isso que eu estou dizendo, nós estamos colocando isso como uma questão de ordem que se aplicará a esse caso, mas a outros. Daí a participação de todos. Eu penso que todos devem participar. Então, caberia a eminente ministra Rosa Weber unicamente pronunciar-se sobre a exigibilidade ou não da maioria qualificada de dois terços ou de maioria absoluta apenas para efeito da modulação. E o ministro Teori é por ser somente sobre essa questão. Ministra Rosa. Ministro Teori. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar a minha dificuldade de votar nesse caso, porque, no mérito, se tivesse que ter votado, eu votaria no sentido da minoria. Entretanto, a questão que se coloca aqui abstrai do caso concreto. E o caso concreto é considerar, se é necessário, aliás, a discussão aqui é saber se exige maioria de dois terços para modular efeitos numa situação em que um processo objetivo, portanto, com eficácia expansiva além das partes, e que irá atingir outros casos em andamento, se exige ou não maioria qualificada. Eu penso que ou se adota a maioria qualificada ou não se pode conferir essa eficácia objetiva ao caso, de modo que nós podemos, eventualmente, aqui, modular para o caso concreto. O caso concreto foi decidido pela Justiça do Trabalho, se não me falha a memória, e o que o tribunal está dizendo é que será da competência da Justiça Comum. Deveria ter sido da competência da Justiça Comum. Eu penso que se pode modular para esse caso, dizendo que, inobstante o tribunal reconhecer a competência da Justiça Comum, nesse caso específico, mantém a competência da Justiça do Trabalho. A pergunta, eu creio que a pergunta não é essa. A pergunta é se, ao transplantarmos para o regime difuso a sistemática da modulação, se nós devemos ou não adotarmos na sua integralidade, ou seja, com a exigência de dois terços para a modulação? Não, eu, senhor presidente, eu entendi isso. Só que nós podemos modular para o caso concreto, mas nós podemos modular para outros processos. A modulação em relação a outros processos me parece que teria que adotar, não teria sentido nenhum, porque o efeito é o mesmo do contrário. A questão que se coloca, com a devida vênia, é que nós estamos numa repercussão geral dentro de um processo de natureza subjetivo. Se seis votos chegam à mesma conclusão da ministra Ellen, essa conclusão não vai prevalecer? Não para esse efeito de modular. Essa é a questão que se coloca. Daí a diferença entre a modulação nesse tipo de processo e no critério objetivo. Na medida que se diz que se trata de um processo subjetivo, nós temos que tratá-lo como um processo subjetivo, ou seja, a modulação é para o caso concreto. Se nós queremos modular para outros casos, nós não estamos mais diante de um processo subjetivo apenas. Essa é a questão. Mas é uma questão de lógica. Nós não vamos aplicar esse precedente monocraticamente? Ministro, aí já... É uma questão de racionalidade e de lógica. Ministro, ministro Toffoli, hoje, senhor presidente, já é mais do que pacífico de que o recurso ordinário, com repercussão geral, ele encerra uma objetivação do recurso ordinário. Mas é diferente. Uma coisa é julgar o caso entre duas pessoas e outra coisa é julgar o caso com o escopo de firmar uma tese jurídica. É completamente diferente. Seis votos chegam a essa conclusão. Vamos julgar monocraticamente e não vamos aplicar aquilo que se aplicou aqui. E isso já tem um aspecto prático que o plenário já autorizou várias vezes os julgamentos monocráticos de acordo com o resultado do julgamento. Naquele caso do prefeito itinerante, nós afirmamos a mudança da jurisprudência do TSE, mas entendemos que era que se fazia a modulação do caso. Agora, presidente, apenas uma explicitação, já que nós temos institutos diversos, vocábulos com sentido próprio e expressões também. O fato de um Supremo julgar um caso concreto sob o ângulo da repercussão geral não é conducente. Um único caso, a edição de verbete vinculante. Basta ler o que se contém no 103A da Constituição Federal a exigir reiteradas decisões do Supremo. E eu acho que esse caso aqui é exemplar, é exemplar disso aí, com o ministro Marco Aurélio. Nós queremos resolver os problemas nacionais mediante penada única e de cambulhada. Ministro Teori, por favor, Vossa Excelência. O meu voto é no sentido de que, de considerar que a repercussão geral tem esse efeito objetivo e a modulação, relativamente a outros casos, depende de dois terços. Do quarto, do quarto, de dois terços. Ministro da Rosa. Senhor presidente, eu também quero deixar registrada a minha dificuldade em participar desse julgamento, na medida que, com todo o respeito à posição majoritária, a tal como o ministro Teori tivesse o voto, votaria no sentido da competência da Justiça do Trabalho. Eu sempre votei desde 1976, quando ingressei na magistratura trabalhista. Estas questões já eram trazidas sempre em todos os processos em que se versava esse pedido de complementação eminente. Ministro Celso ainda trouxe toda a lembrança da própria jurisprudência do Supremo. A situação se alterou, o próprio sistema processual, com esse controle objetivo, eu consigo entender todas as razões e tenho maior respeito pelas posições contrárias. Até porque a eminente ministra Ellen, relatora, tem um voto, manifestou um voto diverso do que seria o meu. Agora, com relação especificamente ao tema, ao aspecto em que me cabe votar, se devemos ou não adotar a maioria qualificada, a partir do artigo 27, que exige, para efeito da... Eu entendo, com todo respeito, que sim. Meu voto é exatamente o mesmo do ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu entendo, com a devida vena das opiniões e contrários, que o escopo da repercussão geral é conjurar a insegurança jurídica. Ora, se a finalidade é essa, evidentemente que a decisão do recurso ordinário na repercussão geral não tem a mesma configuração do recurso ordinário quando se trata de solução de um conflito intersubjetivo. Por essa razão, exatamente, para não gerar a insegurança jurídica, foi que a relatora modulou os efeitos, até para que não fixado uma competência material, não se anulasse as decisões anteriores. Essa é a primeira observação que eu faço. Em segundo lugar, exatamente porque o recurso ordinário com repercussão geral visa, dentre outras coisas, evitar a insegurança jurídica, a modulação é inerente ao próprio dever de jurisdição. No meu modo de ver, de sorte que eu entendo que a semelhança da jurisprudência do Supremo, que já modulou várias vezes, não só em recurso ordinário, mas às vezes até em mandato de segurança, eu estou votando pela possibilidade de modulação, concordo com o que se apresenta. Concordo com o que se apresenta. É a maioria simples ou a maioria absoluta? Vossa Excelência já afastou a qualificada. É. A maioria absoluta? Absoluta. Não, 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 aqui a discussão é saber se pode ou não efetuar modulação com o quórum de oito ou de seis. Não, é o quórum de três a quatro a três. Não, não, não é a maioria eventual. Não, não é a maioria eventual. Isso, Dias Tófio. Sr. Presidente, há de fazer a distinção entre o quórum para as ações diretas de constitucionalidade, inconstitucionalidade e da súmula vinculante em relação ao caso concreto. Por que que eu o faço? E aqui eu peço a reflexão dos colegas que já votaram em sentido contrário do que eu vou votar agora com o plano-ministro Luiz Fux, mas com esses argumentos. Na súmula vinculante, se exige o quórum de dois terços e nas ações diretas, porque vinculam a administração pública e todo o sistema processual. Mas, ministro, nesse caso nós vamos vincular todo o judiciário. Não, isso aqui é uma questão de repercussão geral que vincula o sistema processual do judiciário. Nós não estamos a vincular. E nós somos Suprema Corte ou não somos? Nós estamos vinculando a nós mesmos. Nós estamos vinculando a nós mesmos, o Poder Judiciário. Nós não estamos vinculando a administração pública. Nós estamos criando mais um fator de instabilidade. A súmula, pelo contrário. Pelo contrário. Vamos criar. E a consequência, ministro Toffoli, da não modulação, ela é trágica. É, processualmente dramática. Segundo a nossa decisão, a competência agora passa a ser da justiça comum. Então, tudo o que foi feito, todas as decisões que foram tomadas estão anuladas. Veja a repercussão social dígito. Esse é o tema que nós estamos a discutir desde o começo. A questão de segurança jurídica. E daí a importância dessa modulação, precisamente para preservar a integridade das decisões emanadas da justiça do trabalho. Então, como nós fizemos no caso do acidente de trabalho, que tem em vista exatamente... ...que acaba indo ao encontro dos votos vencidos aqui. Por enquanto, só o coro. Que votaram, né, nós estamos discutindo exatamente o coro, gente. Só o coro é exigível. É só isso. Mas eu vou ficar só na questão do coro. No coro. E eu vou desenvolver um argumento, como vinha fazendo, senhor presidente, na distinção entre este caso, que é repercussão geral, e que a modulação de efeitos só vinculam o poder judiciário, da súmula vinculante que se exigem os dois terços e das ações diretas que se exigem os dois terços. Nas hipóteses de súmula vinculante e ação direta, vincula-se a administração pública, vincula-se um outro poder da República às nossas decisões. Daí, o legislador, tanto o constituinte derivado, ao fazer a emenda, a emenda 45, introduzindo a súmula vinculante com o coro de dois terços, como o legislador ordinário, ao regulamentar as ações diretas, estabelecendo o coro de dois terços para modulação, no artigo 27 da legislação infraconstitucional, ter exigido para essas espécies o coro de dois terços, porque nós estamos a vincular não só o poder judiciário, mas outras instituições, outros poderes em toda a sociedade. Neste caso, nós estamos a vincular o poder judiciário. Eu me pergunto, não damos o efeito aqui modulador, embora tenham seis votos que tenham votado nesse sentido, porque não se alcança o coro de oito. Como nós vamos decidir monocraticamente? Dando a modulação ou não dando? Bastam os seis votos da modulação para que nós, monocraticamente, estejamos autorizados pelo regimento da Casa a decidir as causas, porque é a precedente. E se é um precedente com seis votos modulando, eu monocraticamente vou aplicá-lo. Vou aplicá-lo porque tem seis votos. Nós não estamos aqui a vincular a administração pública, nós estamos aqui a vincular os outros poderes da República, estamos a vincular nós mesmos. Ou somos uma Suprema Corte ou não somos em relação ao poder judiciário, ao menos. Então, eu peço vênia ao ministro Teoria, à ministra Rosa, para, neste caso concreto, entender que a maioria absoluta, ou seja, seis votos, são suficientes para modular os efeitos, sem prejuízo do coro de dois terços dos outros espertos. A senhora vota pela inexigibilidade dos dois terços. Não, pelo coro de maioria qualificada. Desculpe, maioria absoluta. Está criando uma hipótese. Mas vejam bem, a causa de fundo aqui hoje, já não, provavelmente, não gosta de maioria nesse tribunal. Por quê? Por causa da alta rotatividade na composição do tribunal. Alta rotatividade. Nós estamos criando... Mas, senhor presidente, eu já votei aqui num caso em que eu estava presente na sessão, foi chamado um caso, faltava um voto do ministro Peluso, naquele caso eu não votava, o ministro Peluso decidiu de uma forma, no outro caso que eu votava, mudaria a situação do caso e eu peguei e acompanhei, falei, agora eu acompanho a maioria formada. Nós já tivemos o caso da progressão de regime. A corte não é uma corte presente, a corte é histórica. A corte é histórica. A corte não somos nós, individualmente. A corte é um processo histórico. Por isso que nós respeitamos os votos daqueles que já passaram pela corte. Nós não podemos pegar esses votos e descartá-los. Até para uma contingência, uma vez que nós não temos... Ela evolui constantemente ao sabor das mudanças na sua composição. Mas, a ser verdade essa consideração em todos os limites, nós teremos que cancelar o julgamento. Rejugar todas as causas, todos os temas, sempre. Em que os... Eu gostaria de ter decidido muita coisa aqui, ao contrário do que estão aí em sumas e em decisões. Eu vou destacar a menússia, como voto, V. Exª. Presidente, eu vou iniciar fazendo bem a configuração que V. Exª já pôs, que estamos votando para definir abstratamente, ou seja, valendo para todos os casos, pelo menos uma proposta daqui para frente, se, em caso de repercussão geral, quando a aplicação da decisão tiver que ser ou houver proposta de modulação, se para esta modulação dependeria do quórum da maioria absoluta ou da maioria qualificada. E, neste sentido, eu peço vênia ao ministro Dias Toffoli, ao ministro Luiz Fux, para acompanhar os outros. A divergência. Eu queria um minuto só para explicar o seguinte. Isto não significa, tenho absoluta certeza das consequências, por exemplo, se se chegar a esta conclusão, neste caso concreto, que não é ainda o que nós estamos votando, até porque eu votei vencida quanto ao mérito, mas tinha ressalvado, e tenho como certo, que os efeitos, as consequências, a modulação, portanto, é um outro tema que seja o segundo voto. Razão pela qual, mesmo neste caso, eu acho que o ministro Teori, pelo menos, não a ministra Rosa, porque sucede a ministra L, que votou na modulação, mas o ministro Teori poderia perfeitamente votar, como já me aconteceu em outras ocasiões. E, apenas para justificar rapidissimamente, presidente, eu tenho que, sendo o sistema, há de haver um certo equilíbrio. Razão pela qual, ministro Toffoli, neste caso, eu peço, venha a vossa excelência para discordar, porque eu acho que, quando se dá efeitos gerais, esses efeitos gerais, quer vinculem a administração pública e o judiciário, quer o judiciário e a jurisdição é garantida constitucionalmente com liberdade, de toda sorte haverá efeitos. Essa razão pela qual eu peço, venha, para divergir e, neste caso, acompanhar o que foi decidido. Quanto a esta necessidade do coro para todos os casos, em repercussão geral, a divergência ou o voto do ministro Teori. Presidente. Ministro Gilmar. Presidente, eu já me manifestei no debate no sentido da possibilidade, nesses casos, eu entendo que a regra que se estabeleceu, e falo com a autoridade de quem trabalhou, na verdade, um dos autores do projeto, do anteprojeto de lei. O que que se fez aquela ressalva em relação à temática? Por quê? Porque o dogma da nulidade estava muito consolidado entre nós. E, então, se dizia que era necessário um caráter procedimental, um modelo, portanto, dificultado, vamos chamar assim, para a decisão, para diferenciar um e outro. Tanto é que as cortes constitucionais no mundo acabam por fazer a modulação de efeito sem que haja quórum especial nem solenidade especial. É um processo de mudança de cultura. Sim, mas era esse processo. Agora, em matéria de interpretação constitucional, que é o caso, veja, e, neste caso, nós estamos falando aqui em homenagem à segurança jurídica e para evitar traumas que serão inevitáveis. Tanto é que a ministra Carmen já tinha, no seu voto, antecipado a adesão à posição da ministra Ellen. Por quê? Porque a outra alternativa é a anulação de todos os julgados proferidos pela Justiça do Trabalho. É o problema da questão no caso concreto. Mas, então, eu entendo, presidente. E, veja, eu queria ressaltar mais um aspecto. Não faz muito, nós tivemos o caso aqui, o ministro Macaurefo relatou, o caso da progressão de regime, a revisão daquela jurisprudência. A questão terminou 6 a 5. Mas, depois, se colocou a pergunta sobre se aqueles que cumpriram a pena em regime integralmente fechado teriam pretensão indenizatória. E aí, a decisão foi o maiorismo. E você veja que o modelo é bifásico. Uma é a decisão, veja, isso no controle de constitucionalidade. E aquele ali já foi uma construção, já foi em controle incidental. Portanto, já foi uma aplicação do artigo 27, não em controle abstrato, mas em controle incidental. De modo que eu estou absolutamente convencido. Seja na hipótese da pergunta abstrata que se faz, seja no caso concreto. Porque a mim me violenta a ideia de que aqui vamos anular todos os julgamentos, quando já temos uma jurisprudência, um entendimento, em relação a matéria semelhante, exatamente entre a justiça comum e a justiça do trabalho, na questão do acidente de trabalho. Em que se disse exatamente por quê? Porque no interesse da justiça, da proteção judicial. Então, nós afirmamos isso aqui, estando decidido, já estando sentenciado, que fique na justiça que se deu por competente inicialmente. Então, por um ou por outro fundamento, eu entenderia aqui inaplicável o artigo 27. Portanto, bastaria a maioria absoluta para a definição do tema que se coloca. E no caso concreto, me parece que se há um caso de escola, se há um caso que reclama, até mesmo pela demora. A demora aqui mostra exatamente que é necessário, que nós não permitiamos que essa confusão se projete ainda mais no tempo. Se há um caso que reclama modulação, é isso. Ministro Marco Alegre. Presidente, começo ressaltando que a divergência que maior descrédito provoca é a divergência intestina. Durante anos e anos, e lembrou a ministra Rosa Weber, se fez a distinção quanto à matéria de fundo. Lembro-me de meus dias no Ministério Público do Trabalho, nos idos de 70 e depois no Regional do Trabalho e, posteriormente, TST. Mas, mas, o Tribunal está evoluindo para colocar na vala comum situações, a meu ver, dispares, assentando que, em se tratando de previdência privada, a competência é sempre da Justiça comum. Assim, percebi a visão da maioria. Não sei se realmente percebi bem. Em segundo lugar, presidente, quanto mais escassa a possibilidade de se reverter o quadro decisório, maior deve ser o cuidado do julgador. Não é a circunstância de não termos acima deste tribunal um órgão para corrigir as decisões que profira, que nos levará a descambar para o estabelecimento do critério de plantão. Em terceiro lugar, eu esperava julgar, em processo objetivo, a harmonia ou não do artigo 27 da Lei nº 9.868, barra 99, que introduziu no cenário nacional a modulação com a Carta da República, no que esse artigo, sob a minha ótica e com a licença do ministro Gilmar Mendes, acaba por afastar a rigidez da lei maior do país, que é a Constituição Federal, como se, até então, ela não estivesse em vigor, tivesse permanecido em stand-by. Em terceiro registro que faço, a interpretação é realmente um ato de vontade, mas é um ato de vontade vinculado. Vinculado a quê? Vinculado ao direito posto. O Supremo pode atuar como legislador negativo, jamais como legislador positivo, nem mesmo no mandado de injunção, porque, no mandado de injunção, ele fixa as condições necessárias ao exercício do direito previsto constitucionalmente, que está na dependência de regulamentação. Para demonstrar isso, basta considerarmos que, vindo uma lei e dispondo, em sentido diverso, em se tratando de uma relação jurídica continuada, ela afasta, e, portanto, a nossa decisão é uma decisão submetida à condição resolutiva, afasta o que decidido. Qual é a modulação que nós temos hoje? É a modulação definida no artigo 27. E, ante a excepcionalidade do Instituto, esse artigo 27 requer o quórum qualificado de dois terços. Ouvi muito e me preocupou, presidente, que a nossa decisão, nesses dois processos, repercutirá como se fosse uma decisão vinculante, que, editado um verbete de súmula, esse verbete será um verbete vinculante, mas só podemos chegar a tanto como previsto no 103-A da Constituição Federal após reiteradas decisões. Mas eu não fiz, eu não coloquei em votação essa questão de súmula vinculante, não. Presidente, fora isso, presidente, é chegar-se ao direito que se apontou como encontrado nas ruas, é chegar ao direito alternativo. E me lembro de algo que eu vi certa vez que estampa bem um exemplo do que pode resultar do direito alternativo, algo que, evidentemente, está no âmbito do folclore. No interior, em uma certa localidade, ocorreu um homicídio. E o velho delegado saiu investigando e chegou a uma testemunha que seria capaz de fazer um retrato falado do agente que cometera o homicídio, pediu um perito à capital. E aí o perito ouviu a testemunha, fez o retrato falado, e o delegado saiu no encalço do agente. Quando encontrou ao lado o presidente, estava um irmão univitelino idêntico. Para não perder a viagem, o delegado colocou os dois no cilindró. e ficou observando. Passados 30 dias, um permaneceu como era e o outro engordou 10 quilos. Ele desceu os livros de medicina legal, de penal, de processo penal. Nos compêndios de jurisprudência, chegou a uma conclusão. Indiciou para responder pelo crime. É um exemplo de direito alternativo. aquele que permaneceu como era e libertou o que engordara 10 quilos. Qual foi a premissa jurídica, entre aspas, o que não mata engorda? Receio muito, presidente. O abandono do aspecto que se ressaltei, que é o aspecto vinculante da atividade judicante. Nós decidimos, implementando o ato de vontade, tanto que, como juiz, eu aprendi desde cedo, defrontando-me com o conflito de interesse, eleger para o caso concreto a solução mais justa para somente a pós e a dogmática buscar o indispensável apoio, mas sempre buscando esse indispensável apoio. Nós não podemos abandonar os parâmetros normativos. Nós não podemos criar para o processo subjetivo algo que não existe ou bem estendemos. A modulação tal como disciplinada na 9.868,99 e aí a exigência dos oito votos do quórum qualificado ou não estendemos. Como eu já sou contra ao afastamento da rigidez da Constituição Federal, como eu acredito muito que o cidadão brasileiro tem direito, quer seja pessoa natural, quer se tem a reunião de cidadãos tratando-se de uma pessoa jurídica, a jurisdição, eu não posso conceber sequer a modulação. Mas como está em votação apenas saber-se o quórum, já que, vou confessar, tenho a mais absoluta má vontade com esse instituto que é o da modulação, voto no sentido de entender que a ser observada deve ser conforme disciplinada em lei, ou seja, exigindo-se os oito votos e eu não sei se a cadeira que estava do meu lado esquerdo votaria. Ministro Celso de Mesa. Senhor presidente, ao discutir questão semelhante a esta pertinente ao tema da modulação, dos efeitos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no tempo, salientei que essa matéria coloca em pauta uma relevantíssima questão, precisamente a questão da segurança jurídica, que há de prevalecer sempre nas relações entre o Estado e o cidadão, em ordem a que justas expectativas forjadas no espírito dos cidadãos, a partir de orientações jurisprudenciais emanadas das diversas cortes judiciárias, não venham, na verdade, a ser frustradas. Nós não podemos desconhecer, senhor presidente, que a cláusula constitucional estabelecida no artigo quinto da Constituição da República, que consubstancia em seus aspectos essenciais a declaração constitucional de direitos, de garantias e de prerrogativas fundamentais, não podemos desconhecer que essa cláusula contempla o direito à segurança e que na cláusula que contempla o direito à segurança acha-se plasmado o direito à segurança jurídica, sob pena de se afetar com grave lesão aos direitos e aos interesses do cidadão o atributo de previsibilidade das ações estatais, notadamente das decisões judiciais, previsibilidade que deve sempre nortear e estimular a adoção de padrões de comportamento por parte das pessoas em geral. o tema debatido hoje nesta tarde que motivou ampla discussão que tem revelado a existência de dissídio interpretativo no âmbito seja da justiça comum seja do ramo especializado da justiça da União que é a justiça do trabalho tudo isso mostra senhor presidente a necessidade de que se confira de que se confira modulação a este julgamento porque os cidadãos não podem ser vítimas da instabilidade de decisões proferidas pelas instâncias judiciárias e assume relevo desse modo já tive a oportunidade de acentuar isso em caso anterior assume relevo a acerção segundo a qual o princípio da segurança jurídica supõe que o direito seja previsível e que as situações jurídicas permaneçam relativamente estáveis faço uma série de considerações aqui a respeito do próprio significado da própria função não apenas jurídica mas também política e social das diretrizes jurisprudenciais das funções que a jurisprudência dos tribunais exerce dos padrões hermenêuticos que devem ser observados pelas cortes judiciárias de tal modo que o tratamento uniforme de questões idênticas possa conferir maior estabilidade à jurisprudência possa atuar como instrumento de referência oficial aos precedentes jurisprudenciais emanados dos tribunais além de acelerar julgamento de causas e evitar julgados conflitantes senhor presidente estão em questão aqui dois postulados básicos de um lado o postulado da segurança jurídica e o outro o princípio da proteção da confiança que são expressões importantíssimas do estado democrático de direito e postulados cuja aplicabilidade tem sido consagrada na prática jurisprudencial desta corte tanto no âmbito de processos de índole meramente subjetiva como nos processos de caráter tipicamente objetivo aqui já se falou em vários desses precedentes alguns referentes à justiça eleitoral decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal que no entanto tiveram os seus efeitos modulados no plano temporal e com repercussão sobre a justiça eleitoral ou então o multicitado julgamento desta corte no conflito de competência 7.204 de que foi relator o eminente ministro Ayres Brito em que esta corte ao discutir a questão da competência da justiça comum vale dizer da justiça dos estados membros ou da justiça do trabalho para as ações e acidentes do trabalho em face da significativa ampliação material da competência da justiça do trabalho operada pela emenda constitucional 45 de 2004 o que salientou esta corte num processo de caráter eminentemente subjetivo disse o seguinte aspas a nova orientação que reconheceu a competência da justiça do trabalho para os processos referentes às ações acidentárias a nova orientação alcança os processos em trâmite pela justiça comum estadual desde que pendentes de julgamento de mérito é dizer as ações que tramitam perante a justiça comum dos estados membros com sentença de mérito anterior à promulgação da emenda constitucional 45 de 2004 lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução quanto a aquelas cujo mérito ainda não foi apreciado hão de ser remetidos à justiça do trabalho no estado em que se encontram com total aproveitamento dos atos praticados até então pois bem isso também foi adotado como lembra o eminente ministro Gilmar Mendes em sede de habeas corpus quando se discutiu e quando se reconheceu a questão da 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 do parágrafo primeiro do artigo segundo da lei 8.072 de novembro porque o tribunal dez anos antes se não me engano havia declarado a constitucionalidade da lei e daí a dificuldade inclusive de se fazer o ajuste quase que a imposição portanto de um tipo de modulação porque a prisão que ocorreram naquele período teria sido legítima segundo os parâmetros então vigentes é verdade exatamente nesse sentido mesmo que 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 se orientou a corte mas no inquérito 687 de que foi relator o eminente ministro Sidney Sanches sua excelência então suscitou questão de ordem acolhida pelo plenário desta corte e de que resultou o cancelamento da súmula 394 do supremo tribunal federal que estabelecia a regra da perpetuácio e jurisdicciones em matéria penal de tal modo que a cessação da atividade funcional não faria cessar necessariamente a competência penal do supremo se o delito houvesse sido cometido in ofício ao longo do desempenho seja de uma determinada investidura funcional seja no âmbito ou no no contexto do desempenho de um mandato legislativo portanto em inquérito portanto em procedimento de caráter tipicamente subjetivo é claro que é absolutamente desnecessário mencionar mas só em tom de mera ilustração e eu o fiz quando referi meu voto no RE outro caso também de caráter subjetivo no RE 377 457 do Paraná quando se discutia a questão da validade funcional ou não da incidência da cofins da exigibilidade do cofins em relação a sociedades profissionais e o Supremo Tribunal Federal confirmou a validade funcional de uma certa lei que revogara a isenção e posteriormente discutiu o seu tema da modulação e é curioso que isso que nós estamos a discutir aqui e agora está pendente de julgamento nos embargos de declaração que o Conselho Federal da OAB opôs àquele julgado porque também a discussão era essa terminou 5 a 5 a votação 5 ministros conferiam a modulação e 5 não então o tribunal entendeu que se aplicaria a regra do 27 portanto maioria qualificada de dois terços em seguida o Conselho Federal da OAB representado pelo eminente professor Luiz Roberto Barroso opôs substanciosos embargos de declaração sustentando a tese de que não se aplica a esse tipo de processo em que há uma interpretação e muito mais uma interpretação que confirmou a validade constitucional de uma dada lei que não se aplica à exigência do artigo 27 portanto maioria dois terços essa é uma questão ainda que pende de apreciação e que deverá enfim ser considerada mas de qualquer maneira de qualquer maneira como dizia embora absolutamente desnecessário mas vejam bem conversávamos aqui ministro Gilmar e eu quer dizer a própria Suprema Corte dos Estados Unidos que forjou a doutrina da nulidade dos atos inconstitucionais viu-se em 1965 no famoso caso Linkletter versus Walker viu-se compelida a decidir se aplicaria ou não retroativamente determinado critério que ela exposar em 1962 no famoso caso Matt versus Ohio em que se discutir a questão da quarta emenda da busca e apreensão um caso em que a corte entendeu que a prova era ilícita que a busca e apreensão infringira a cláusula inscrita da quarta emenda dos Estados Unidos da América pois bem no caso de 1965 quando se invocara esse precedente a corte entendeu naquele caso que a constituição não manda nem aplicar retroativamente nem manda aplicar prospectivamente porque isso é matéria de aspas essa expressão daquela decisão de política judiciária e é precisamente esse critério de política judiciária que na verdade deve animar deve inspirar a orientação desta corte quando profere esta manipulação dos efeitos ou esta modulação dos efeitos exatamente a doutrina a doutrina e a prática jurisprudencial desta corte quer dizer destacam como critérios determinantes e critérios de orientação da corte na adoção da técnica técnica de modulação ou a existência de um excepcional interesse social ou de razões de segurança jurídica e é exatamente o que eu apenas vejo neste caso especialmente em face das consequências aqui lembradas pelo ministro Gilmar processualmente dramáticas que poderão resultar do 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 da eventual invalidação de acórdãos emanados de um órgão cuja competência está sendo negada hoje pela corte neste julgamento em sede de recursos extraordinário com repercussão geral e eu leio e relí a parte dispositiva do voto da eminente ministra Helen Grace no ponto em que sua excelência propôs a modulação dos efeitos desta decisão precisamente para preservar a intangibilidade a integridade dos atos decisórios emanados da justiça do trabalho até o momento em que ela proferiu esse voto e dizia a ministra Helen a causa acolhida a proposta de modulação deverá ter execução perante o foro trabalhista assim como todas aquelas que hajam sido sentenciadas até a data de hoje e se referia a data de 3 de março de 2010 data que proferiu seu doutor voto além disso disse ela declaro a competência da justiça comum para a apreciação e o julgamento de todos os casos análogos nos quais ainda não haja sentença proferida pela justiça do trabalho então esse o cuidado essa sensibilidade que a ministra Helen revelou tem por finalidade exatamente atender a esse excepcional interesse social para evitar precisamente uma situação de evidente danosidade para aqueles empregados para aqueles trabalhadores que confiantes na orientação jurisprudencial do tribunal superior do trabalho procuraram a justiça do trabalho veja a excelência que em relação a segurança jurídica já teve o tribunal a oportunidade de discutir naquele célebre caso da infraero em que havia admissões ao arrepio do modelo constitucional segundo a jurisprudência estabelecida mas diante das circunstâncias do caso e da vacilação da jurisprudência do próprio entendimento do TCU a propósito o tribunal concedeu o mandato de segurança com fundamento basicamente exclusivamente na ideia de segurança jurídica atestando que ele é um dos pilares portanto um subprincípio da ideia do estado de direito portanto nós não estamos a falar de nada extravagante estamos a falar de um valor constitucional que merece respeito claro que a modulação de efeitos se faz num juízo de ponderação afasta-se quando falamos da nulidade da lei afasta-se tendo em vista situações muito especiais que podem justificar essa atenuação essa atenuação apenas uma notícia histórica o Brasil hoje não se pode mais dizer um país com sistema processual de matiz romano-giamânica tamanha influência do direito anglo-saxônico e lá quando há overruling que é a modificação da jurisprudência há uma modulação para que aquela jurisprudência tenha validade com efeitos ex-nunc exatamente para não gerar inseguranças jurídicas essa jurisprudência da corte suprema dos Estados Unidos já foi revogada há muito tempo a própria corte dos Estados Unidos ela própria chegou à conclusão de que essa maleabilidade ora modula ora não modula ela própria trazia instabilidade e mudou a sua própria jurisprudência isso não é jurisprudência isso não é jurisprudência isso não é jurisprudência isso é uma regra que está na liga ao procídio dos Estados Unidos no sentido de que com a mesma composição sem alteração legal se houver uma mudança da jurisprudência isso efetivamente gera uma insegurança da jurisprudência porque quando a parte propôs a ação a primeira preocupação que ela teve foi exatamente consultar a jurisprudência e naquela oportunidade a jurisprudência era num determinado sentido a lei não mudou e a jurisprudência mudou por força da composição dos membros do tribunal então nessas hipóteses há uma regra em que se modula a modificação da jurisprudência e serviu de paradigma para esse código de processo civil que está em tramitação no Congresso Nacional Então senhor presidente eu apenas fazia referência inclusive com o registro histórico mas exatamente nessa linha em que embora desnecessário fazê-lo mas mencionando quer dizer a própria técnica do perspective overruling a partir de certas premissas e realmente nas décadas de 60 e de 70 o número de precedentes da Suprema do Acordo Americano é muito grande e eu os relaciono todos aqui isso significa que é preciso que se reconheçam situações sim excepcionais situações excepcionais norteadas por critérios muito claros mas que levem em consideração esse princípio básico o princípio da segurança jurídica e o direito que o cidadão tem de não se ver afetado e muito menos não ver comprometidas as suas prerrogativas a partir da instabilidade de decisões ou deliberações estatais portanto a questão da para usar uma expressão portuguesa a questão da fiabilidade portanto da confiança na adoção pelo Estado de determinados padrões isso é básico isso é fundamental e daí a proposta que a eminente ministra Ellen Grace faz e que eu acolho integralmente e também senhor presidente entendo inaplicável ao caso a regra inscrita no artigo 27 da lei que dispõe sobre o processo de fiscalização abstrata seja considerando já anteriores práticas processuais deste Supremo Tribunal Federal seja porque a exigência da maioria qualificada de dois terços prende-se segundo entendo com todo respeito prende-se apenas aos processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade ali não é o que se cuida aqui ainda que o recurso extraordinário hoje nas questões impregnadas de transcendência de repercussão geral sejam recursos extraordinários eu diria de perfil tendencialmente objetivo por isso senhor presidente com toda a vênia eu acompanho o entendimento daqueles que entendem é suficiente a maioria absoluta eu acompanho o voto iniciado pelo ministro Teori Zavascki proclamando o resultado isso que será uma questão de ordem a excelência que redigirá o acordo terá que levar em conta nessa questão de ordem e venceu portanto a tese da necessidade do quórum qualificado de dois terços para modulação de efeitos em processos de repercussão geral tal como existe para as ações objetivas muito embora pelo senhor presidente de 5 a 4 muito embora pelo senhor de 5 a 4 agora eu ainda se há necessidade de proceder a votação para esse caso não há mais do senhor presidente eu me posiciono contrário a modulação senhor presidente eu só faria uma adequação porque eu votei acompanhando a eminente relatora a eminente relatora ela modulou com a data de hoje no voto dela que era o dia do julgamento 3 de março então a data de hoje que é a data de hoje do encerramento do julgamento hoje e a proclamação do resultado eu entendo que levando em consideração o voto da ministra Helen Grace nós temos que primeiro saber se há se há um número de votantes suficiente para obter esse voto qualificado no caso é que eu já havia votado até a data de hoje em síntese o jurisdicionado autor define a competência não se já há sentença proferida mas senhor presidente é porque eu acompanhei a eminente relatora eu não estou me manifestando sobre o voto da eminente relatora estou me manifestando sobre o meu voto sim o meu voto acompanhou a eminente relatora como o voto da eminente relatora traduz uma data com a qual eu agora não acompanho porque eu traduzo a data de hoje do dia do encerramento do julgamento parece que chegamos ao encerramento eu modulo nos termos do voto da relatora apenas reajustando a data para a data de 20 de fevereiro é o meu voto sim presidente vossa excelência então tomará os votos quanto a modulação neste caso no caso sim eu acompanho a relatora com esse reajuste é que neste caso começa a pedra o candidato antes eu pedi a palavra para poder votar no caso então o ministro da rosa e o ministro de teoria não tem o ministro de teoria sim porque o ministro de teoria não votou nessa matéria o ministro de teoria sim o ministro de teoria quero desde logo deixar bem claro também sou favorável até essa e a jurisprudência do supremo e se enfatizou muito a necessidade de modulação nesse caso concreto também sou favorável nos termos do voto do relatora a única coisa que votei anteriormente deixei esclarecido é que para a modulação exatamente por causa desse efeito universal que se vai dar e é importante que seja dado esse efeito universal que seja dado um caráter de processo objetivo a repercussão geral nesse caso a modulação tem que ser por dois terços então eu acompanho nesse caso concreto o voto do ministro Toffoli quanto a modulação quanto a modulação o ministro Luiz Fuxa também se o presidente acompanha a relatora quanto a modulação com essa readaptação porque ela partiu da premissa de que o julgamento terminaria naquela sessão mas quanto a modulação em si você selece também também acompanho ministra Carmen Lúcia eu também como eu tinha dito quando eu votei chamando a atenção que a data a que ela se referia era a data do julgamento 3 de março daquele ano mas que eu voto com a modulação a partir dos efeitos produzidos naqueles processos que tenham sentença de mérito na data de hoje se hoje se terminar se afindar ministro Gilmar eu também tal como eu já me manifestei eu favoreço o entendimento do cabimento da modulação modulação neste caso vossa excelência vai ser o perito desempatador para ter se ou não oito votos eu voto contra modulação o sentido da modulação com essa adaptação atualização da data também eu eu voto também nesse mesmo sentido preconizado pela ministra ministra Helen Grace proclama proclama portanto o resultado foi dado provimento ao recurso extraordinário e modulados os efeitos da decisão nos termos do voto da relatora ministra Helen Grace mas com a data de hoje nos termos do voto dela a data era 3 do 3 20 de fevereiro porém com a data do dia 20 de fevereiro de 2000 ministro toffoli toffoli de virar o acordo com relação ao outro recurso não há maiores problemas com relação ao recurso extraordinário número 583 2050 foi negado o provimento por maioria vencido o ministro Marco Aurélio está encerrada ministro toffoli redigirado eu queria pegar o ministro que eu vim virei vim o truco o avó Amém.